Começamos mais um episódio do Santo Flow, seja bem-vindo, seja bem-vinda, que alegria estar com você mais uma noite, diretamente de São Paulo, por isso que estamos aqui com um estúdio itinerante, não é, nos adequando aqui a cidade de São Paulo, e diretamente em São Paulo a gente está fazendo uma temporada, muita coisa, muitas entrevistas, e hoje uma das entrevistas que eu tanto esperava para a gente apresentar para o Brasil um testemunho muito especial, do meu querido amigo Sérgio Scott, ele que décadas foi testemunha de Jeová, teve uma experiência muito especial e de conversão, e a gente vai conhecer a vida dele. Sérgio, boa noite, bem-vindo ao Santo Flow. Boa noite, Guto, é um prazer, uma honra estar aqui com você, é uma alegria. Vamos lá, palmeirense, mas não tem nada a ver com a camisa verde do Palmeiras. É uma coincidência. Coincidência, tá, mas vamos lá, é o seguinte, olha, para você que está aí, hoje talvez um dos testemunhos mais especiais, a gente vai conversar hoje sobre muita coisa, não fique com esse episódio só para você não, vai compartilhando, vai mandando para as pessoas, vai divulgando agora, como é que você faz? É muito simples, se você está na TV, pega o celular, está no celular, você fecha o bate-papo, o chat, aí vai em compartilhar, copiar link, aí esse link que você copiou, você vai jogar no WhatsApp, no Telegram, lista de transmissão, manda para todo mundo, tá certo? e você vai ter a oportunidade de fazer com que esse episódio possa chegar a mais e mais pessoas, tá certo? Faça isso agora, aproveite. Para nós, não é para a gente ter mais visualização não, viu, é para que esse testemunho possa chegar a maior quantidade de pessoas possível. Sérgio Scott, Scott é italiano também, como é o outro sobrenome? Que não tem, mas é o da sua mãe. Do meu pai é Scott, da minha mãe é Santoleri. Mas o seu nome é só Sérgio Scott? Só Sérgio Scott. Só os dois. Nome simples. Mas os dois italianos? Sim, meus avós, os quatro avós nasceram na Itália, vieram da Itália. Que maravilha. E os meus pais se conheceram já no Brasil, casaram aqui. E você, de onde que veio? Nasceu por onde? São Paulo mesmo. Casado, como é que tá? Vamos lá. Sou casado agora, né? Como é que é a vida? Então, nasci aqui na cidade de São Paulo, no Hospital Pérola Baiton, que fica próximo aqui, na Bela Vista. E eu sou caçula, somos três irmãos. Meu pai e minha mãe já são falecidos. Minha mãe faleceu em 87, meu pai faleceu em 2008 e minha irmã mais velha em 2017. Então, estamos eu e meu irmão, da família original, somos nós dois. Tá certo. A sua família foi uma família católica? Seus pais? A criação do início, assim, até antes da adolescência? Então, Guto, assim, quando eu nasci, os meus pais eram testemunhas de Jeová. Os dois eram. Minha irmã também, meu irmão, todos eles frequentavam a igreja, a religião das testemunhas de Jeová. Os meus avós eram católicos, né? Os meus avós que vieram da Itália, então tem toda uma história católica por trás deles. Mas aqui no Brasil, o meu pai, eu lembro de uma curiosidade interessante do meu pai, porque eu lembro que ele me contava muito, assim, nossa, eu me lembro quando eu fiz a minha primeira comunhão. meu pai me deu uma roupa de marinheiro. Ah, eu gostava, eu queria tanto ganhar uma roupinha daquela de marinheiro. Sim. Então, ele lembrava, assim, do episódio da primeira comunhão dele. Eu nem sabia o que era a primeira comunhão, né? Não entendia. Porque quando eu nasci, já não se ia mais à igreja católica, ia só no Salão do Reino, que se chama, né? Da Sessão de Jeová. Não se chama de igreja. Então, ele fez a primeira comunhão, quando jovem. Isso. Depois se tornou Testemunha de Jeová. É, aí meu pai, com 18 anos, ele se converteu da igreja católica para Testemunha de Jeová. Ah, entendi. E lá ele conheceu a minha mãe, que também teve uma história parecida. Minha mãe também nasceu católica, mas também na adolescência se converteu da igreja católica para Testemunha de Jeová. Então, você já nasceu no resto da Testemunha de Jeová. Isso, é. Eu e meus dois irmãos, quando nascemos, o meu pai, ele foi superintendente de circuito da Testemunha de Jeová, que é como se fosse um bispo da igreja católica. Sim, uma pessoa que tinha uma responsabilidade, que cuidava de diversas congregações, né? Ou de diversas paróquias, enfim. Então, o nosso começo foi assim, né? Em termos de religião. Eu me lembro de alguns episódios interessantes da minha infância. Eu lembro, por exemplo, de uma ocasião, como eu comentei, o meu avô foi católico a vida inteira. Meu avô veio da Itália, no colo da minha bisavó, ele estava no navio e ele ficou muito doente na viagem. Meu pai sempre me contou essa história. Estava seu pai, seu avô e sua avó viajando no navio. Isso. Vindo da Itália. Isso mesmo. Isso, em 1892 eles chegaram. Em 1892 eles chegaram. Em 1892. Tem o nome do meu avô lá no Porto de Santos, bonitinho o nome do navio, tudo. Isso tudo a gente descobriu. Em 1892. Em 1892. Então, seu pai ou seu avô estava lá bebezinho. Bebezinho. No caso, com seu bisavô e sua bisavó. Exatamente. Isso mesmo. E aí, nessa viagem de navio, o meu avô ficou muito doente. O nome dele é Luiz. Luiz Paulo. Luiz de Paolo Scott é o nome do meu avô. Então, ele ficou muito doente e aí parece que ele estava muito mal mesmo. E meu pai me contava que chegaram a dizer assim para mim, a bisavó, olha, ele não vai sobreviver. Então, acho que não vai ter outra solução. Não vamos ter aqui onde enterrar e melhor a gente joga no mar, né? Porque acho que naquela época se fazia isso. A pessoa morria numa viagem de navio que durava 30 dias, jogava no mar. Então, mas a minha bisavó falou, não, não morreu ainda. Vamos esperar, né? Para ver o que vai acontecer. E ele melhorou. Melhorou. Não sei os detalhes, né? Mas ele melhorou e morreu com 96 anos de navio. Caramba, por você ver. Foi católico a vida inteira. O seu avô foi católico a vida inteira? Meu avô foi católico a vida inteira. Eu lembro, no domingo, a cada 15 dias ele vinha almoçar na minha casa, na nossa casa. Aí ele vinha a pé, da Barra Funda, que é um bairro aqui próximo, até a Casa Veja. Atravessava a ponte, passava em cima do Rio Tietê, vinha a pé, de terno, gravatinho. Para almoçar na casa. Para almoçar na casa do filho caçula, que meu pai era o caçula. E ele ia à missa, antes, no domingo de manhã, ia à missa, andava, caminhava, vinha almoçar na nossa casa. E ele gostava de ficar lendo o jornal. Aí ele sentava, pegava um banquinho, ficava lendo o jornal. E eu ali com os meninos da rua, dos 5 aos 10 até os 15, jogando futebol. Nosso hobby era futebol, jogando futebol na rua. E meu avô lá lendo o jornal. E eu lembro uma ocasião que eu achei bem interessante, que o meu avô, ele sempre fazia... O sinal da cruz. É. Sempre. Antes das refeições. Lá em casa a gente rezava, agradecia, mas uma oração evangélica, né? Agradecendo sempre a Deus, em nome de Jesus, pelo alimento. Ótimo. Perfeito. E o relacionamento dele com o seu pai sendo testemunha de Jeová? Ele se dava bem? Não, tranquilo. Não falava sobre isso? Super tranquilo. Acolhia? Não tinha problema em relação a ele? Não, de forma alguma. Não, meu avô, nossa, era uma pessoa assim... Mas ele fazia o sinal da cruz na casa de vocês? Isso, fazia. E mesmo sendo testemunha de Jeová, ninguém brigava por causa disso? Então, uma vez, eu criança, achei bonito aquilo e me fei. Sim, também. E aí? E me equipei, mas eu não sabia o que eu tava fazendo, né? Aí a minha irmã brigou comigo. Brigou? Minha irmã já mais velha. Falou, Sérgio, ó, o que você tá fazendo o sinal da cruz, rapaz? Você não sabe que isso daí não pode e tal? Desculpa, né? Achei bonito. Achei bonito ele fazer, fiz também. Mas nem sabia o que era, né? Não sabia o que era. Mas a minha irmã era muito zelosa. Ela morreu, assim, como a Tessimus Jeová, muito zelosa. Levou sempre muito a sério. Eu e meu irmão, assim, a gente teve percalços aí no caminho, né? Depois, mais pra frente, eu vou contar. Sim, sim, sim. Mas o meu pai também, quando faleceu, também frequentava o culto da Tessimus Jeová. Minha mãe também. Os três, quando faleceram, estavam lá. E aí depois, eu e meu irmão, acabamos vindo pra igreja católica. Então, o seu irmão hoje também é católico. Também. Ah, entendi. Ele se converteu antes que eu, na verdade. Porque o meu irmão também teve uma questão de um casamento. O primeiro casamento dele teve um filho, que é meu sobrinho, que já tem 30 anos hoje. E aí, esse primeiro casamento, ele se separou e casou pela segunda vez. E essa moça era católica. E aí, eu acho até que por isso, ele também começou a ir na igreja. Talvez até sem entender muito, mas pra fazer um casamento na igreja, acabou indo. Mas aí, com o tempo, agora ele entende bem. A sua adolescência ali foi próximo, assim, a Tessimus Jeová ou mais ou menos isso? Então, Guto, é assim. Até os meus sete anos, até começar a frequentar a escola primária, eu ia, junto com a minha mãe, assistir às reuniões. No Salão do Reino da Tessimus Jeová. Quando eu comecei a frequentar a escola primária, o que eu comecei a perceber? Porque ele é muito criança, né? Mas eu comecei a perceber assim, poxa, só eu sou Tessimus Jeová aqui, né? Todo mundo aqui quase católico, só eu sou Tessimus Jeová. Então, eu me sentia incomodado com aquilo, né? Escola primária seria o quê? Sete, oito anos? É isso, sete, oito anos, exatamente. Se sentia diferente. Mas isso me sentia diferente, é. Eu lembro que naquela época tinha aula de religião que era ministrada por uma freira. Lembro até hoje, uma madre, uma graça. Dava uma aula, assim, super calma, passava uma tranquilidade. Eu gostava das aulas, mas no começo eu pude frequentar, depois eu já não pude mais frequentar, porque não era da religião da minha família, né? Então, eu parei de frequentar e a escola respeitou, sem problema nenhum. Mas aquilo me incomodava um pouco, sabe? De eu ser o único diferente, né? Eu não entendia também, né? Hoje eu sei que ser diferente é bom, mas naquele tempo, como criança, ainda não entendia muito bem. Sim. Mas aí, até os meus 17 anos, assim, eu não ia mais. Eu parei de ir, né? E não ia. Aí eu queria saber de estudar, de jogar futebol, de namorar. Coisas da juventude, normal, né? Então, só que quando eu fiz 17 para 18 anos, aí minha mãe teve uma doença muito grave, né? Que ela teve um câncer, descobriu um câncer no seio. E aí, na época, não sei se demorou ou não, mas, enfim, fez o que se pôde fazer na época. 86, 87. 87, é. Quando eu fiz 18 anos. Aí eu estava numa fase, assim, que foi engraçado, porque eu namorava com uma moça que era da Igreja Batista. Certo. Eu não era nada, né? Minha família era testemunho de Jeová, mas eu não era. Você já estava 18 anos, já estava entrando na vida adulta. É, exato. Eu, a minha cabeça era futebol, estudo. Jogava futebol? Jogava um ouro. Jogava. Jogava bem? Sempre gostei. Olha, eu não sei se eu jogava bem. Eu acho que não jogava tão bem, não, porque se eu jogasse bem mesmo, talvez teria ido para a frente. Mas você tinha vontade de ser jogador de futebol? É, uma coisa engraçada. Tinha, tinha vontade. Mas, assim, é interessante contar essa história, porque é curioso. Eu sempre gostei do Palmeiras. Você falou no começo aqui, você sabe que eu sou palmeirense. A camisa verde e branca foi minha esposa que escolheu, eu acho muito bonita. Coincideu. É, claro, eu acho muito bonita, mas, enfim, gosto muito do Palmeiras, sempre gostei. Nasci nessa família italiana, né? E meu pai, meu pai palmeirense, meus tios palmeirense, meu avô palmeirense, a família toda palmeirense. Tinha um ou outro ali, que era corintiano, outro são paulino, mas, assim, a família, a maioria, palmeiras. Tá bom. E eu jogava, eu jogava futebol, eu tinha, acho que nessa época, uns 14 anos, no Jardim São Bento. Ali na Avenida Brasleme, em Santana, caminho da Casa Verde pra Santana, tem lá o Jardim São Bento, que depois eu vim descobrir que faz parte do mosteiro de São Bento. Tem um mosteiro ali, muito bonito, e lá embaixo tem um campo de futebol, e eu ia jogar lá. E um dia eu tava lá jogando, e eu, acho que naquele dia eu joguei bem, marquei um gol, sei lá, fiz alguma coisa lá, e tinha um olheiro do Corinthians assistindo. Aí esse olheiro do Corinthians gostou de mim, me deu um papelzinho, e falou, ó, vai fazer um teste lá no infantil do Corinthians, pra ver se você passa, se você tem jeito, tal. Ah, tá bom, vou, né? Tranquilo. Aí fui, passei no teste. Aí eu fiquei jogando lá quatro anos. Dois anos de infantil, na época se chamava assim, e dois anos de juvenil. E, assim, eu gostava, sabe? Era treino físico, era gostoso, era o que eu gostava de realmente fazer, sempre cresci nesse meio, na rua, jogando bola o tempo inteiro. Era meu mundo, era esse. Só que quando eu tava pra fazer 18 anos, tava numa fase assim, meio decisiva, porque dali, se eu passasse do juvenil para o júnior, a chance de eu chegar ao profissional era grande. Mas eu não sei, sabe quando você vai perdendo a vontade? Eu comecei a ver o meio do futebol, lá dentro, muita coisa errada, sabe? Muita sujeira, muita... Promiscuidade. Então, eu não sei, aquilo me incomodava, eu não me sentia bem. Tinha muita política, sabe? Por exemplo, tinha um rapaz que jogava super bem. A gente fazia meio que uma dupla, assim, tal. Eu não era tão bom, ele era melhor que eu, ele era muito bom. Eu era mais ou menos. Mas tinha um outro que não era tão bom. Era fraco. Mas era filho do diretor. Sim, sim. Aí esse foi pra frente. Aí esse foi pra frente e os outros ficaram pra trás. Então, essas coisas, na mente de um jovem, que você é cheio de ideias, né? De sonhos. Pede a graça, perde o gosto. Você fala, ah, eu não quero mais isso aqui. Aí eu fui perdendo a vontade e acabei parando. Acabei parando. Foi aí que eu me converti para a religião do Assessão de Jeová. Voltou, praticamente. É, voltei. Me converti porque, na verdade, quando criança a gente não entende, né? É verdade, é verdade. Mas, assim, eu estava contando desse namoro que eu tinha com essa moça Batista. Sim, sim. Porque aí o que estava acontecendo? Como eu estava meio desanimado no futebol, e esse namoro, assim, imagina, 17 anos, né? Era cedo ainda pra casar, mas eu pensava em casar. Eu tinha essa mente já um pouco voltada, né? Assim, pra levar um relacionamento mais sério e tal. Apesar de ser muito novo, não tinha profissão, né? Porque jogador de futebol, aí sair do futebol ia fazer o quê? Então, quer dizer, quando eu terminei o colegial, eu estava, assim, nessa encruzilhada, né? Aí o que eu vou fazer agora, né? Aí, por exemplo, meus pais me falavam, ah, então você pode fazer faculdade, né? Você entrar numa faculdade, ou então você vai estudar um curso técnico, aprender alguma profissão, alguma coisa. Minha mãe sempre me falava isso, né? Vai aprender inglês melhor, já tinha estudado inglês, mas não tão bem, enfim. Mas aí parece que, não sei, eu senti um, assim, uma falta de alguma coisa mais profunda, sabe? De entender as coisas de Deus, do céu, da criação. Como é que, por que a gente está aqui? Sabe aquelas perguntas básicas que as pessoas sempre fazem, né? Quem eu sou, de onde vim, por que estou aqui, enfim. E aí, como a minha família toda era testemunho de Jeová, a minha namorada naquela época era batista, e praticamente eu não tinha influência católica nenhuma, não sei, meu avô, que nessa época, acho que até ele já tinha morrido. É, ele morreu mais ou menos nessa época, meu avô morreu, acho que um ou dois anos depois da minha mãe. Então, assim, eu falei, tá, então eu estou percebendo que eu estou precisando de religião, estou precisando ter uma fé. Mas como eu vou descobrir qual é a fé certa, correta? Porque são tantas opções, né, que a gente tem, são muitas opções. Então, o que eu fiz? Achando que eu estava fazendo o certo, eu fiz o seguinte, bom, eu vou então comparar a igreja batista com a testemunho de Jeová. E aí, qual das duas eu... E foi, assim, uma coisa muito intelectual, sem muita emoção. Claro, a família com certeza ajudou, né, porque a influência maior é da família. Mas era uma moça que eu gostava, né, então, assim, a gente... Às vezes eu ficava naquela torcida. Aí eu comecei a ler as publicações batistas e as publicações da Sessão de Jeová. E nessas leituras, cheguei à conclusão, por mim mesmo, apesar que tinha uma ajuda deles também... É, e a vida toda você conviveu com aquilo ali também, né? É, mas eu não dava, assim, não dava atenção, sabe? Eu não ia, eu não ia, eu não frequentava, então eu não entendia. Você foi ali comparar os dois. Exato, fui comparar. Aí, eu lembro até hoje que uma vez eu fui num culto batista, no bairro do Limão. E o pastor, ele foi inteligente. Ele sabia que eu namorava com aquela moça que era da igreja dele. Ele sabia que a minha família era de Sessão de Jeová. E ele sabia que a Sessão de Jeová não acreditam na trindade. Certo. Não acreditam. Para Sessão de Jeová, é assim, Deus é o Deus Pai, Jeová, ou Javé, né? Para os católicos, enfim. Esse é Deus. Só ele é Deus, Deus Todo-Poderoso. E eles pegam vários textos da Bíblia para explicar isso. Sim, sim, sim. Jesus é o Filho de Deus, mas não é Deus. É o Filho. E o Espírito Santo não é nem uma pessoa. O Espírito Santo é uma força. Uma força. É a força de Deus. Tá bom. Então, isso é o que a Sessão de Jeová entendem e ensinam. E já os batistas, não. Eles acreditam na trindade. E esse pastor fez esse sermão bem falando sobre a trindade. Mas o tempo inteiro. Ele ficou lá uma meia hora, assim, falando sobre a trindade. Clegando para você. E aí eu ali, escutando, né? Falei, bom, acho que ele está querendo falar alguma coisa para mim. Mas tudo bem. Nessa época, eu não tinha tomado uma decisão ainda. Não tinha, realmente não tinha. Eu falei, eu preciso pesquisar mais, preciso estudar melhor. E esse ponto da Santíssima Trindade sempre foi o ponto central para mim, de tudo. Porque foi por essa doutrina que eu decidi ser a Sessão de Jeová. Porque eu falei, não. A Sessão de Jeová, o jeito que eles ensinam, está correto. O jeito que a Igreja Batista ensina, não está correto. Entendi. Lógico, lendo mais as publicações da Sessão de Jeová, eu fui influenciado mais por esse lado. Entendi. E eu achei que os argumentos que a Igreja Batista usou não foram muito convincentes. Então, dali para frente, aí aconteceu essa primeira mudança na minha vida. Eu chamo de uma primeira conversão, né? Porque eu era um jovem. Eu nunca fui, assim, um jovem problemático. Nunca fui. Sempre fui, assim... Eu gostava de futebol e de brincar, namorar. Acabou. Nada além disso, entendeu? Então, foi assim, né? Que eu me converti com a ajuda de primos, de tios, da minha irmã também, da minha mãe, enquanto ela ainda era viva. Meu pai, nessa época, não ia. Era engraçado que o meu pai, quando eu decidi... Não, eu realmente vou ser Sessão de Jeová. Eu decidi, é isso aqui que eu quero. Eles têm a verdade. É a religião certa. É a única religião verdadeira. Aí, eu sempre gostei muito de ler, sabe, Guto? Então, assim... Você mergulhou de vez. Nossa, mergulhei. É. A namorada deixou de lado? Acabei terminando. Porque eu não tinha como caminhar. É, ela... Aí, eu tentei convertê-la. Tentei muito trazê-la pra Sessão de Jeová. Mas ela não aceitou muito, não. Aí, ela... Então, ali, com 18 anos, pode-se dizer que você... Quantos anos dos 18 até a sua conversão ao catolicismo? Olha, me batizei em 2017. 2017? É, 30 anos. 30 anos. Então, realmente, você foi testemunha de Jeová, realmente, de dentro da... Vamos começar. Essa parte da testemunha de Jeová. Você entrou ali há 18 anos. Você falou um pouco assim, mas o que, na testemunha de Jeová, se a gente fosse alencar três pontos que divergem da fé católica, ou três, ou quantos pontos você quiser, quais seriam os principais? O que eles acreditam? Tá. Guto, então é assim, olha. Primeiro ponto. O principal é esse. É sobre a identidade de Deus. Quem é Deus? O ponto principal é esse. O ponto principal, com certeza, é esse. Eu acho que os outros dois pontos também muito, assim, fortes, por exemplo, eles não acreditam na existência do inferno. Certo. O inferno, pra eles, não existe. O inferno é simplesmente a sepultura. O inferno é assim. Você morreu, você vai pro inferno. Quer dizer, você vai pra debaixo da terra. Você vai dormir e ficar esperando a ressurreição. E eles não acreditam. Eles acreditam no céu. Mas só que o céu, pra eles, é assim. Só algumas pessoas que vão. Não são todos. Eles entendem lá pelo apocalipse, que são só 144 mil que vão pro céu. Os outros vão ter uma vida eterna num paraíso aqui na terra. Entendi. Então, eles fazem essa separação. A grande multidão, vida eterna num paraíso na terra. O 144 mil, que eles chamam do pequeno resto ou pequeno rebanho, vida no céu. Então, no céu, eles acreditam, mas só pra alguns, não pra todos. No inferno, eles acreditam que não existe, porque Deus não seria cruel de criar um lugar de tormento, porque a pessoa cometeu pecados poucos anos aqui e vai pagar pela eternidade. Então, assim, tem uma série de argumentos, né? E quando você não tem uma base, aquilo faz um certo sentido, né? Na tua cabeça, assim. Aquilo faz um certo sentido. E o terceiro ponto é a questão da alma. A alma também, pra eles, não é imortal. A alma morre junto com o corpo. Então, não existe essa separação. Não é que eles falam assim, o homem não tem uma alma. O homem é uma alma. Entendeu? Entendi. Então, o homem não... Por exemplo, ele não tem... Ele é corpo e alma. Na visão deles, não. Na visão deles, o homem é um ser. O homem é o homem. Não existe essa separação corpo e alma. Eles entendem que a alma é como se fosse a vida da pessoa. Enquanto você tem a alma, a vida... É, o sopro, o espírito, o exato. Ah, certo. Entendi. É, é mais ou menos isso. Então, acho que esses são os três pontos principais. Que Jesus não é Deus. Que a alma não é imortal. E que o inferno não existe. Basicamente... E que o céu é pra poucos. E que o céu é pra poucos. É, basicamente, tem muito mais coisa, tá? Sim, tem. Tem muito mais. Tem muito mais. Mas eu acho que esses são os três pontos principais. Agora, uma coisa que me chama muita atenção. De onde vem tanto ânimo e tanta força pra aquelas pessoas estarem nas portas das pessoas levando essa doutrina? Os jovens são preparados pra isso? As pessoas são preparadas pra isso? Sim. O que motiva aquelas pessoas a estarem dia de domingo? Você chegou a... Você foi pra muitas portas? Sim, muitas vezes. Muitas vezes. De porcentagem, era mal acolhido ou bem acolhido? Mal, bem mal. A maioria das vezes. A maioria das vezes mal acolhido. Na verdade, não tão mal. Mas assim, as pessoas... Sem vontade de acolhido. Não, as pessoas nem atendem, né? Não atendem. Não, não atendem. A maioria das vezes não. A maioria nem atendem. O pessoal olha de lá, já sabe. Já vê a pastinha ali. Já nem vem. A maioria é assim. Mas você foi muito. Fui muito, fui muito. Eu... O que que motiva? Tem alguma coisa especial? Olha, Guto, é assim. Imagina, você... Você entra numa doutrina. E você... Como eu falei pra você, por exemplo, eu... A minha conversão, ela teve pouca emoção e muita razão, né? Muita razão. Ou seja, era muito intelectual. Mas você fala a primeira conversão. Da batista pra outra, certo? É, exato. A segunda não foi diferente. Nós vamos chegar lá. Tá, nós vamos lá. É, porque acho que é o meu jeito, é assim. Mas, enfim. É... E como eu te falei, eu sempre gostei muito de ler. Então, quando eu entrei, eu comecei a ler, 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 ler. E aquilo me preenchia. Eu gostava muito de ler. E aí, contava experiências de pessoas que se convertiam de outras religiões, né? Pra ser testemunho de Jeová. E por aí vai. Então, quando você entra ali, você começa a conviver com as pessoas. São pessoas boas. São pessoas muito boas. Queridas. Pessoas... Nossa, tem gente até hoje que eu, assim, gosto demais. Tem gente que eu tenho muita saudade. Claro. Infelizmente, depois que você sai, é complicado, porque eles são orientados... Não é o mesmo relacionado. É, não é. Eles são orientados a não falar mais com a pessoa e tal. Então, enfim. Mas, assim, são pessoas muito boas. E aí você acaba, assim, turmando e você acaba... Quando você vê, passou a tua vida toda ali e você não conheceu outra coisa, né? Sim. Então, eu ia muito, assim, no serviço de pregação. Chama-se serviço de pregação. É, serviço de campo. Serviço de campo. É, porque tudo tem uma base na Bíblia. Como depois eu vim aprender que na igreja católica também tudo tem uma base na Bíblia. Só que a igreja tem mais coisas, né? Enfim. Mas ali, por exemplo, por que chama serviço de campo? É porque nosso senhor falou, numa das parábolas, os campos estão brancos para a colheita, né? Peça ao senhor da colheita que mande os trabalhadores para a sua messe, na verdade. Serviço de campo. É, é o campo, exato. Então, os campos são as pessoas. Então, a gente vai lá para, na verdade, salvar a vida da pessoa. Porque, de uma forma, assim, discreta, mas se ensina exatamente isso. Que, se a pessoa não for não participar desta religião, quando Deus trouxer o juízo final, a pessoa vai morrer. Vai perder a sua vida. Então, o que motiva a ir lá é fazer, é isso, é buscar a pessoa para a salvação. A origem dos testemunhos de Jeová é de onde? Foi uma pessoa? Foi uma pessoa nos Estados Unidos, 1870, se eu não me engano. O nome dele era Charles Russell. E ele era adventista, do sétimo dia. E ele começou a pesquisar, estudar as escrituras, meio que por conta própria. E ele começou a achar que estava entendendo de alguma outra forma. E que os adventistas tinham alguns erros, que ele não concordava. E aí ele começou. E assim, começou ali. Ele era uma pessoa, parece que, muito rica. Tinha uma rede de lojas, etc. E dali começou. E foi, hoje em dia, se eu não me engano, são 8 milhões de pessoas no mundo que professam. Caramba, 8 milhões de pessoas. E tem a questão também de que não doa órgãos, não é isso? Não faz transfusão. É, exato. Transfusão de sangue. E também, sempre com base nesses textos. Lá do Gênesis, que Deus falou para Noé, que deveria derramar o sangue. Não comer o sangue, derramar o sangue. E lá nos Atos dos Apóstolos, também tem um texto que os apóstolos falam sobre evitar o sangue. Então, se entende que não é apropriado. A Bíblia deles é a mesma nossa? Qual a diferença? No começo, eles usavam muito a tradução brasileira, aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, eles sempre usaram muito a versão do rei Jaime. King James, aquela versão muito famosa. Eles usavam essas no começo. Mas depois eles desenvolveram uma própria. Tem todos os livros? Você não lembra? Não, não. Os livros da Bíblia Católica, eles também não aceitam. Como os protestantes, de uma forma geral. Ah, tá. Aqueles livros Tobias, Judite, Macabeus, eles não... Então, eles usam a Bíblia Evangélica. É, exato. A Bíblia Evangélica. É a mesma Bíblia Evangélica. É a mesma Bíblia Evangélica. Então, a pregação deles é baseada na Bíblia, como uma Bíblia Evangélica normal. É, exato. Só que o que acontece? Com o passar do tempo, eu acredito que eles... Hoje eu entendo bem isso, né? Eles foram percebendo que tinham algumas palavras ali que atrapalhavam bastante o desenvolvimento da doutrina. Sim, você percebeu isso? Ah, com certeza. A gente pode entrar em alguns detalhes se você quiser. Mas assim... Vai lá, diz aí. Bom, vamos lá. Põe aí duas palavras ou três. Por exemplo, Guto, é assim. Quando eu entrei, em 1986, 1987, se usavam uma tradução que eles chamavam de tradução do Novo Mundo, das Escrituras Sagradas. Eles não gostam de falar Antigo Testamento e Novo Testamento. Eu acho que isso é um ponto bem importante de abordar, Guto, porque é assim. Você mudar o nome das coisas, como as coisas estão acostumadas a serem chamadas, você, na verdade, você começa a criar um conceito diferente e você mudando esses nomes, você cria um novo sistema, um novo método. Isso é muito usado até hoje, né? O comunismo usou muito isso. Enfim, os movimentos sociais, etc. Então, por exemplo, vou te dar alguns exemplos. A igreja católica, mesmo as evangélicas, sempre falaram... Por exemplo, pega um texto aí, sei lá, Hebreus 1, 6 e 7. Que todos os anjos de Deus o adorem, falando sobre Jesus, né? Falando sobre Jesus. Que todos os anjos de Deus o adorem. Então, adorem, veja bem. Se adorar é Deus? É, se é pra adorar, tem que ser Deus. Bom, mas eles falam, não, mas olha só, essa tradução não tá legal, não tá bem feita. Então, na Bíblia deles, eles alteraram pra... Que todos os anjos de Deus lhe prestem homenagem. É diferente. Mudou geral. É, claro. Mudou totalmente. Esse é um exemplo. Outro exemplo, bem interessante. Que é... Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1. Texto clássico, né? No princípio, era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo... Era Deus. Era Deus. É assim que tá nas Bíblias católicas e evangélicas. Na deles, não. Eles entendem o seguinte. E eles acrescentaram ali um artigo, um pequeno artigo, que é o 1. Então, na Bíblia deles ficou assim. No princípio, era o verbo. E o verbo estava com o Deus. Então, esse o, esse artigo, definido no começo. O Deus. Quem era o Deus? É o Pai. E ele era um Deus. Um Deus. Então, colocaram um artigo indefinido, dizendo que Jesus também é divino. Vamos dizer assim. Mas não é o Deus. Então, você entendeu? Colocando essas pequenas variações... Agora, uma coisa interessante. Por exemplo, quando eu entrei lá em 1986, eu lembro que usava uma Bíblia de capa verde. Minha mãe tinha essa Bíblia. E eu comecei a ler essa Bíblia. E essas expressões, esses artigos que eu comentei com você, eles apareciam entre colchetes. Sim. Aí tinha uma nota ao pé da página que dizia assim, olha, a gente colocou aqui pra ter um entendimento melhor no texto. Tá bom. A última versão que eu vi agora... Já tava... Já não tem mais os colchetes. Já fez parte do texto original. Quer dizer, a pessoa que entra agora e pega aquela Bíblia e lê daquele jeito, com aquela versão, ela... Ah, beleza. É assim. Assim é que tá certo. Mas isso aí é alterar a Sagrada Escritura, né? Chega. É realmente uma alteração. Mas muito interessante. Olha, tá muito boa a conversa. Tá muito boa a conversa. Você que tá aí, vamos compartilhando essa live. Tá certo? Então, hoje, além de uma história de vida, muito conhecimento hoje. Então, o nosso podcast hoje tá muito especial. Tá certo? Vamos lá. Agora, me diga uma coisa. Nesses 30 anos, como que é a hierarquia? Lá na Testemunha de Javá. No caso, tem o... Como é? O ancião, né? Como que funciona? É, exatamente. Então, é assim. Aquela questão que eu falei pra você de mudar os nomes, durante o tempo todo, tem que prestar atenção nisso. Porque mudando os nomes, você cria um novo, uma nova doutora. Então, é assim. Hoje, eu consigo fazer essa comparação de forma bem fácil, porque eu entendo bem como funciona a hierarquia da igreja católica, e eu vejo também lá, é basicamente a mesma coisa. Então, lá você tem, por exemplo, você começa com o diácono. Na igreja, chama diácono. Lá, chama servo ministerial. Ele é um servo, um ajudante do ministério. Mais ou menos isso. É, diácono é a mesma coisa. Só que o diácono vem direto do grego, né? Do diáconos, né? Que significa serviço, a palavra diácono. Serviço, exato. Então, você entendeu? É mais ou menos a mesma coisa, só que deram um outro nome. Muito bem. O presbítero, que seria o sacerdote, eles chamam de ancião. Que, teoricamente, indica uma pessoa mais preparada, uma pessoa mais madura, mais estudada. E aí, depois, você tem, depois do ancião, que, assim, o diácono e o ancião, aliás, o servo ministerial e o ancião, eles cuidam das... Eles chamam de congregações. Esse nome também eles não aceitam. Igreja, eles não usam igreja. Não é igreja, é uma congregação. Por quê? Porque eles colocam bem na tua cabeça que a igreja tem a ver com o prédio, não com as pessoas. E, de fato, né? Congregação, uma congregação de pessoas. Ela reúne pessoas, congrega pessoas. Tudo bem. Aí você tem, por exemplo, como se fosse o bispo, que é responsável por várias paróquias, você tem o superintendente. Aí você tem o superintendente de circuito, que cuida de 20 congregações. Você tem o superintendente de distrito, que cuida de, sei lá, 10, 20 circuitos. Vai dar 100, 200 congregações. E aí você vai chegando, por exemplo, no pessoal da sede, né? Que é como se fosse o Vaticano. Eles têm a sede. Em cada país tem a sua própria... O próprio corpo diretivo, que eles chamam normalmente de comissão de filial, que é uma filial da sede, que é principal, que é nos Estados Unidos. Sempre foi ali em Nova York, né? E aí agora, na cidade, agora está no Estado, mais para o interior. E lá tem o que eles chamam de corpo governante. O corpo governante é como se fosse o Papa. Assim, ele tem o mesmo poder. É o pessoal que rege. Exato. São eles que escrevem as publicações, são eles que fazem essa tradução da Bíblia, são eles que comandam tudo. Tudo, tudo, tudo. Mas existe um que é a pessoa que como se fosse... Não, não. Como é que eu posso dizer? É o representante da pessoa que foi o fundador? Não. É, no começo tinha. Uma pessoa. No começo era o Russo, depois passou para o Rutherford, que foi o segundo presidente. Era o presidente da associação jurídica, é como se fosse uma empresa, na verdade. Eles fizeram a religião, a doutrina, mas tem uma pessoa jurídica por trás. Então, o presidente dessa entidade jurídica era, sim, o responsável por tudo. Isso foi assim até agora, ano, talvez, 2000, 1990, 2000. Agora é como se fosse um colégio de consultores. Agora é um colégio, são 10 pessoas que ficam ali, se reúnem, e eles fazem oração. O servo ministerial, o ancião, e assim vai subindo, são remunerados para fazer o trabalho na igreja? Não. Não, não. Não sou remunerado. É trabalho voluntário. Trabalho voluntário. Tem o seu trabalho. É, mas assim, você na verdade não é... Se você quiser se dedicar mais, você pode. Vou contar um pouco, por exemplo, do que aconteceu comigo. Então, quando eu fiz 18 anos, eu me batizei, como o Testemunho Jeová. Como é o batizado? Normal? Então, o batizado... Porque aí não pode dizer o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque eles não acreditam na trindade. Não acreditam na trindade, mas eles... É um acolhimento. Não, eles fazem um batismo, inclusive, e eles dizem que o deles é melhor que os outros, porque, exatamente, é com água e você... Imergido. Por inteiro. Exato. Você é deitado por inteiro, por imersão na água, e você levanta. Então, tem aquele significado, que é muito bonito, que é verdadeiro esse, que você morreu para a vida velha e levantou para uma vida nova. Mas aí, no caso, quando Jesus vai batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aí, como é que fica lá? Então, rapaz, esse texto, o Guto... Esse texto... Eu, para ser sincero, assim, tinha coisas que eu estava lá dentro, que eu lia, entendia. Aliás, na verdade, não entendia muito bem, mas sabe quando fica uma... Alguma coisinha. atrás da orelha, uma dúvida, alguma coisa assim, porque algumas coisas não fazem sentido na doutrina, não fazem o menor sentido. Hoje, eu vejo isso muito claramente, mas, por exemplo, essas coisas passavam, entendeu? Ah, eles até falam, porque se está lá no texto da Bíblia, eles leem o texto da Bíblia. É, sim. Entendeu? Lê o texto, ó, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que também, esse ponto eles mudaram também. Lá é assim. Isso me lembra muito de Dom Henrique, porque uma vez que eu tenho uma pregação dele, ótima sobre esse ponto, as crianças gostam de imitar ele, né? Dom Henrique falava assim, mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não, é porque assim, na Bíblia da Sessão de Jeová, está lá, em o nome do Pai, em o nome do Filho, em o nome do Espírito Santo. Então, eles usam três vezes a palavra nome. Então, nome do Pai, nome do Filho. Na Igreja Católica, não. É em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. É a Trindade. Isso, é a Trindade. Exatamente. Então, é outra coisa que mudou. Mas o rito do batizado, você lembra? Se eles falam? Olha, eles leem o texto. Ah, eles leem o texto? Eles leem o texto da Bíblia, é, leem o texto da Bíblia. Mas não é feito dessa forma. Simplesmente vai uma pessoa lá, um ancião, uma pessoa, assim, de muita experiência, ela vai lá, normalmente é feito num local maior, numa assembleia, pra mil pessoas, duas mil, dez mil, enfim, e aí batiza, sei lá, cinquenta, cem de uma vez. Aí, faz o discurso, lê o texto da Bíblia, e aí as pessoas vão lá, batizam e vão embora. Aí, faz um cântico, uma oração, e pronto. É assim. Ah, entendi. Tanto que é um batismo que não é aceito pela igreja católica. Não, não é. Não é. Eu soube depois que tem quatro, parece que a igreja católica não aceita. Testemunho de Jeová, mormon, exército da salvação, e, tem um quarto aí que eu não lembro, é, mas enfim. Mas, contar um pouco pra você, assim, de como eu fui progredindo dentro da religião do Testemunho de Jeová, você vai entender até um pouco essa questão da hierarquia melhor. Então, foi assim, me batizei com 18 anos. Com 20, eu fui designado servo ministerial, que era a idade mínima. Certo. Mas, quando eu entrei, como eu te falei, eu entrei de cabeça, eu era muito aplicado, muito determinado, eu queria saber, queria entender, e eu era, assim, realmente, sabe, aquilo me preenchia. E, com certeza, comunicativo também, isso é bem comunicativo, isso é o pessoal para especialia, né, também. É, exato. Enfim. Tá, aí, com 25, que também era a idade mínima, eu fui ancião. É, como se... Então, imagina. As idades mínimas, eu já fui rapidamente, porque eles viam que eu era uma pessoa que tinha, vamos dizer, assim, que se esforçava, que tinha, vamos dizer, um futuro, enfim, dentro da doutrina da igreja. E, assim, eu cheguei a... Eu fazia muito, muito discurso, que, para os católicos, é a homilia, né? Eu fazia muita homilia, fazia muito discurso, e o que eu mais gostava de fazer era o da trindade. É uma coisa engraçada isso. Eu, olha, eu acho que até hoje... A garganta seca, tomou uma agulha aqui. Uma agulha. Sim, até hoje, irmão. Até hoje, eu lembro de pontos, de argumentos que eu usava nesse discurso. O tema dele era assim, Jeová e Cristo fazem parte de uma trindade? É uma pergunta, né? Aí, durante 45 minutos, eu provava por A mais B, usando a Bíblia, que não. Jeová é Deus, o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo é o seu Filho, o Espírito Santo é a força de Deus. E eu pegava os textos, eu já sabia aquilo de cor, né? E aí, realmente, eu via que as pessoas gostavam. Era uma palestra que eu fazia, eu fazia muitas, mas essa era uma que as pessoas gostavam bastante. Eu vou precisar tomar mais água, Guto, que eu estou ficando... Fica à vontade, coloca mais água aí para o Sérgio, faz arruma mais água aí. É, falar demais. Falando uma atrás da outra. Falando demais, a garganta vai ficando seca. Você podia falar um pouco, você agora, né? Não, hoje estou aqui, hoje estou aqui para... Estou escutando, né? Para ouvir. Está muito boa a conversa. Você que está aí acompanhando a gente, aproveita que o Sérgio vai beber uma agunha aqui e vamos compartilhando essa live, vamos fazendo acontecer. Está só começando, está só começando aqui o testemunho aqui do Sérgio, muita coisa para a gente aprender hoje. Então, muitos discursos você fez. É, então, eu fazia muito discurso, sabe, Guto? Então, eu lembro que tinha final de semana, o mesmo amor que eu tinha pelo futebol quando eu era jovem, o meu pai às vezes brincava e falava, pô, mas você não cansa de jogar bola? Caramba, é sábado de manhã, de tarde, domingo de manhã, domingo de tarde, você não para de jogar bola. O discurso era a mesma coisa. Sair pela periferia de São Paulo, eu ia visitando outras congregações, fazia um discurso no sábado, outro no domingo, e assim ia. Pessoal chamava. E aí você vai ficando conhecido, no meio. A figura como ancião, era para discurso, para administrar uma congregação. Exato. Mas pastoreava as pessoas, conversava, aconselhamento e tal. Tem isso, sim. A gente até chamava, visita de pastoreio, tem exatamente esse nome. Porque tem realmente essa questão do pastor, de cuidar das ovelhas, de acompanhar. E tinha isso também. Pegava os mais novos e tentava ajudar, e chegava uma pessoa com problema, às vezes, na família, se aconselhava. Então, essa parte da moral, é muito parecida com a igreja católica, com as igrejas evangélicas, é muito parecida. Porque as coisas na Bíblia, tem coisas que assim, você pode até querer tentar interpretar de uma forma um pouco diferente, mas tem muitas coisas que não tem o que você fazer. É aquilo e acabou. Por exemplo, os 10 mandamentos. Não matar, não roubar. Não tem o que fazer. Não tem. É aquilo e acabou. Então, isso daí, eles seguem direitinho. Por isso que eu te falo, são pessoas boas. Porque tem a moral judaico-cristã, a moral da Bíblia. Então, nesse ponto aí, realmente é interessante. Não tem o que falar. Então, ancião, você parou por aí. Como ancião? Não chegou a ser superintendente como seu avô foi? Eu fui substituto, como meu pai foi. Ah, seu pai foi. Superintendente de Circuito. Meu pai foi. Tenho pessoas na família também que foram. Eu cheguei a ser substituto. Eu fiz várias visitas, assim, em algumas congregações, porque o principal, às vezes, ficou doente, alguma coisa. Ah, tá. Aí ele pedia, eu ia fazer no lugar dele. Foram 30 anos. É, mas assim, 30 anos, só que também, por exemplo, agora a gente começa a entrar numa parte, assim, um pouco mais delicada, que foi quando eu comecei a me afastar de lá. Mas vamos lá, vamos entrar. Por quê? Vamos dizer assim, quanto tempo demorou isso? De 86, 85 até 2005? É, uns 20 anos, vamos dizer, uns 20 anos, eu fiquei ali firme. Certo. Só que quando eu estava chegando perto dos 20 anos, eu tive um primeiro casamento. Certo. E esse meu primeiro casamento durou pouco, durou quatro anos. E era uma moça lá de dentro da igreja da Sistema de Jeová. A gente não teve filhos, e aí a gente acabou se separando. Mas, assim, quando dá uma bagunçada na vida familiar, a tua vida também religiosa acaba também sofrendo. E eu, por um tempo, eu tentei levar, tentei levar, mas chegou uma hora e eu fui vendo que realmente não tinha. Porque eu não tinha mais, assim, muita moral pra ensinar, né? Eu falava, tem que levar o casamento a sério, mas o meu não deu certo, né? Então, eu não tinha mais moral, né? Pra falar. Então, aquilo acabou me prejudicando. Mas, assim, com relação a eu ter me afastado, eu lembro assim, quando eu entrei, 1985, 1986, eles tinham duas revistas muito conhecidas que a maioria das pessoas conhece, que é a Sentinela e a Despertar. Na Sentinela, na contracapa, tinha uma frase que eu lembro até hoje. Ela falava assim, nós vivemos na geração de 1914, essa data pra eles é muito importante, porque eles entendem que ali começou o tempo do fim do mundo, 1914, que foi o ano da Primeira Guerra Mundial. E dali depois teve a gripe espanhola e teve outras guerras. Sim, começou ali o início do fim do mundo. Pra eles é muito importante. Exatamente. que foi a data que teve a guerra no Juazeiro também. A guerra de 1914. A guerra de 1914, é. O fim do mundo começou lá também. Pois é. Foi a luta lá, teve tiro, teve tudo lá. Crato e Juazeiro. Duas cidades. Uma lutando contra a outra. Uma lutando contra a outra. Guerra fratricida, os próprios irmãos. É. Tá, mas então, o que acontece? Esse ensinamento de 1914, ele ensinava o seguinte, que com base lá no texto de São Mateus, capítulo 24, que esta geração de 1914 não iria morrer, não iriam acabar antes do fim do mundo. Que eles chamam de Armagedon. Certo. Muito bem. E, assim, os meus anos lá foram passando, foram passando, foram passando, e eu sempre lendo essa, eu lia muito as publicações, sempre li. E eu lendo sempre essa frase. Pois me chega um belo dia, eles resolveram mudar esse entendimento. Ah. veio lá de cima, e eles falaram, olha, nós andamos lendo aqui com mais calma, andamos estudando melhor. Eles chamam de nova luz, novo entendimento. É baseado, eu tenho um provérbio que fala que o caminho dos justos é como a luz que clareia até o dia ficar firme, né? Tudo tem uma base da Bíblia, não é? Então, assim, é complicado. Porque você está ali dentro e você se deixa levar, né? Mas esse ponto, ele me incomodou. Me incomodou demais, demais. Eu fiquei, como é que pode? Desde que eu entrei, meus pais me contavam, para eles também sempre foi assim, esse ensinamento sempre foi ensinamento chave. Essa data era a data marcada, a data chave, e acabou, e aí isso e pronto. aí um belo dia eles mudaram. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava lá, eu era o dirigente da sentinela, eu era a pessoa que dirigia esse estudo mais importante da semana para a congregação, que você dava a atualização do ensino, da doutrina, e eu estava lá dirigindo, e aí, quando chegou nessa parte, já tinha me preparado antes, mas eu estava assim, meio desanimado. E aí, eu tentando explicar o novo entendimento, que agora não é mais assim, agora mudou, agora é assim. Mas dentro de você estava tudo bagunçado. Ali, sinceramente, eu perdi a fé, ali eu perdi a fé, porque eu achei assim, aí eu comecei a ver outras coisas, porque aí quando você vê uma, aí sua mente fala assim, pô, mas espera aí, se nesse ponto aqui está errado, deixa eu estudar esse outro aqui um pouco melhor também. Pode ser que esteja errado também. É, aí você começa a ver um, você começa a ver outro, e aí as coisas, assim, vão se complicando bastante, né? Então, bom, enfim, é um momento triste, porque o que acontece? Você, você tem uma vida ali, né? Você tem uma vida, a sua vida é ali dentro. Começa como se fosse um deserto interior, né? E sim, depois de 20 anos, acontece isso, e, e, e ali você foi se afastando. É, aí eu fui me afastando. Aí, devagarzinho, devagarzinho, você, porque assim, você sai bruscamente, como eu estava te falando, a sua vida é ali, as pessoas todas que você conhece são dali, os seus amigos são dali, a sua namorada, sua esposa, sei lá, todo mundo ali, sua família toda é dali. Aí você sai, ninguém mais olha na tua cara, você sabe o que é isso? É. É, realmente muito difícil. É duro, porque... Bebo uma aguinha. Mas realmente... Eu lembro quando meu pai morreu, Guto, 2008, meu pai morreu. 2005 foi quando você começou a... 2003, 2004, 2005 eu já praticamente não estava mais indo. Certo. É, 2005 eu acho que eu já não estava mais indo. Então eu fiquei de 85 a 2005, praticamente 20 anos ali, e assim, sempre crescendo, sempre progredindo, sempre me empenhando, né? Tanto que eu fui fazer faculdade mais velho, porque eu não fiz na época, porque eu queria me dedicar mais. Certo. Eu cheguei a trabalhar na sede aqui no Brasil, que fica aqui no interior, em Tatuí, trabalhei alguns meses lá. Trabalhei alguns anos aqui na... numa sede que eles tinham menor aqui no bairro da Lapa, em São Paulo. Então assim, eu era muito dedicado, sabe? Realmente era dedicado, porque eu acreditava naquilo. Quando eu parei de acreditar, aí eu fui me afastando. E aí... Quando o seu pai morreu... Eu saí de uma vez, eu fui saindo devagarzinho, entendeu? Pra não dar aquele choque, né? E aí você vai fazendo outras amizades, no trabalho e tal, enfim, você acaba preenchendo a tua vida. Foi mais ou menos nessa época que eu conheci a Tarsila, né? E... o meu pai, quando morreu em 2008, eu... porque quando eu saí, é assim, você pode sair e as pessoas continuarem falando com você, desde que você não seja expulso. Certo. eles chamam de desassociação. Você perde o direito de se associar com os outros membros da congregação. Você perde esse direito. Ninguém mais olha na tua cara. Você vai, você pode ir no culto, na reunião, você vai, só que você chega depois que começou e vai embora antes de terminar. E não conversa com ninguém. É pesado. É bem pesado. É bem pesado. Então, assim, é... Quando eu saí, eu não fui expulso. Só que depois, já estando fora, eu já não era mais casado. Eu era, né, vamos dizer, tava livre, tava solteiro, entre aspas, né? E, assim, acabei me envolvendo com outras pessoas, né? E aí, alguém lá, sei lá, soube, descobriu e me chamaram lá, fizeram uma uma comissão judicativa comigo, fizeram uma reunião lá, três anciãos, como eu tinha sido durante muito tempo, eles pegam três, chamam você e falam, confessa aí, você fez isso, você fez aquilo? Você pode confessar ou não, né? Eu confessei, falei, não, fiz, realmente fiz isso. Ah, tá bom. Normalmente, a orientação é, quando você confessa, eles perdoam, né? Não te desassociam. Mas, no meu caso, não teve perdão, não. Eles passaram o rodo, aí me expulsaram, me expulsaram, eu acho que foi em 2007, que eles me expulsaram. Eu já não tava mais indo, não mudou muito a minha vida, mas é chato, porque você perde o contato com as pessoas mais próximas. E meu pai, que era a pessoa mais próxima que eu tinha, que morava perto de mim, é que meu pai não ligava pra essas coisas. Meu pai sempre foi uma pessoa, assim, muito... Assim, sei lá, uma cabeça muito elevada. Então, com meu pai não mudou muito, mas quando ele morreu, no enterro dele, as pessoas não vinham falar comigo. Ah! Você ficava ali, e o pessoal ia, e você ali, e tu lado. É duro. É duro. Rapaz. É muito duro. Mas, enfim, passou, né, Guto? Aí, assim, sabe, é um pouco de falta de amor, né, eu acho, falta de caridade. Coloca mais o microfone perto de ti aí. Ah, sim, perdão. Pode ficar onde tá, só é puxar mais o microfone. É porque a água aqui, a boca tá bem gelada, né? Ah, tá, então põe aqui pra mim também. Vamos lá. Então ali... Tem que beber muita água, porque eu engatei uma quarta, quinta aqui, né, Guto? Não vou parar tão cedo, meu filho. Não, é brincadeira. Assim, eu acho que a gente... Né, com o tempo a gente vai... É difícil, é difícil cortar. Mas aquele dia foi difícil, claro. É, foi muito... Claro, o meu pai morreu, enfim. E todo mundo que você convivia, todo mundo era de lá. Então não falar com você porque foi expulso e tal. É difícil, é difícil. Bem difícil. Eu não sabia que tinha isso, não. É, tem. É bem complicado. É muito pesado, isso daí é muito pesado. Então, bom. Vamos lá. Enfim. Mas... E dali de 2008 pra frente... Mas, peraí, você saiu ali em 2005, 2007, por aí. 2005. Você foi batizado em 2017. O que você fez esse tempo todo? Ah, na igreja católica, né? Não, então. Aí, o que aconteceu? Aí foi quando eu comecei a namorar com a Tarsila. Certo. Mais ou menos essa época, 2009. Não, 2009, um pouco antes, 2007. Foi mais ou menos essa época que eu já estava começando a namorar com a Tarsila. Ela é católica, evangélica? Não, a Tarsila é assim. Ela nasceu numa família onde os avós eram testemunhas de Jeová. Certo. Mas os pais, não. Entendi. O pai dela, quando a Tarsila era jovem, ela devia ter, não sei, acho que uns 12 anos, ele foi numa igreja evangélica, foi batizado na igreja, acho que mundial, mundial do poder de Deus, algo assim. ela e o pai foram batizados. A mãe, não. Nem a irmã. Então, mas a Tarsila frequentava as reuniões da Sessão de Jeová. Mas ela era só assim, uma observadora, mas muito atenta. Uma observadora muito atenta. Depois eu vou te contar um detalhe interessante sobre ela, quando a gente entrar mais na parte da igreja católica, porque ela percebeu muitas coisas antes de mim. Tarsila. Bom, aí quando eu me casei com a Tarsila em 2009, a gente tinha uma vida, assim, Guto, normal, trabalho, né, amigos. Aí a Sofiazinha nasceu em 2012, o Vitor nasceu em 2015, né, e a nossa vida era uma vida, assim, normal. A gente não tinha igreja nenhuma, não tinha religião nenhuma. Eu confesso pra você que, assim, como eu sempre gostei muito de estudar, essa história de ficar lendo, 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 bom, quando eu saí de lá, porque lá também tem uma coisa, que é super complicado, só quem tá lá dentro que sabe como é que é. Você praticamente não pode ler nada que não seja de Testemunho de Jeová, não pode. Eles, assim, eles proíbem, na verdade, eles não proíbem, mas eles proíbem, assim, você entendeu? Sim, sim. Não leia nada que não seja daqui, porque vai enfraquecer a tua fé. Você vai ficar fraco na fé. Então, eu não lia nada de outras igrejas, não lia nada de outras religiões. depois que eu saí, eu comecei a ler. Aí, depois que eu saí, comecei a ler. Aí, foi ler de tudo. Você leu de tudo? Mas só cristã ou leu de tudo? Eu li muita porcaria. Espiritismo. Nossa Senhora. Eu li, li espiritismo, li... Espiritismo nunca me chamou atenção, sinceramente. Mas leu tudo? Mas li, assim, pra conhecer só, mas nunca tive atrativo. Eu lia muito, Guto, eu gostava muito de ler autores, assim, que estavam na moda, sabe? Por exemplo, eu lembro que o José Saramago ganhou o Prêmio Nobel de Literatura como o primeiro da língua portuguesa, não foi isso? Aí eu falei, pô, esse cara é bom, quero ler esse cara. Aí comecei a ler José Saramago. E li, 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 pô, gostei. O cara realmente escreve bem, hein? Pô, velhinho, sensacional. Só que, depois eu fui descobrir, pô, ele é ateu, né? E meio comunista, meio não, acho que inteiro comunista, sei lá. Bom, o que aconteceu comigo? Não só pelo Saramago, mas por outros também. E eu era muito influenciado pela mídia, né? Tradicional. Vivia lendo aí, mídia tradicional, assistindo televisões, normais. Então, a minha cabeça, quem fazia nessa época, eram eles. É esse dito jornalismo, né? Que tá aí até hoje. Então, o mundo vai te encaminhando pra isso. Aí eu ia numa livraria, gostava de ir na Saraiva, nessas livrarias. O que tivesse na moda, você... Ah, chegava lá um livro, ah, pô, vou pegar esse aqui. Eu cheguei a comprar, por exemplo, um livro do Richard Dawkins, provando a não existência de Deus. Entendi. Então, assim, eu tava caminhando por um lado de ateísmo. Complicado, né? Porque também, aí eu começava a pensar assim, poxa, eu dediquei a minha vida inteira pra uma religião, que depois eu descobri que se falava que era a verdade, mas depois eu descobri que não era a verdade. Então, se lá não é a verdade, ninguém mais vai ter essa verdade. Ninguém mais vai ter. Então, agora eu quero... Já que eu sempre lá fui meio que proibido de ler outras coisas, eu agora quero ler. Aí eu fui pra esse lado. Aí, eu lembro de uma... Até hoje, minha irmã tentando me convencer a não ser ateu. Não, eu falava, não, mas não é possível. Como é que pode acontecer isso? Deus permite o sofrimento. Isso e aquilo. Aquelas coisas. Aquele discurso. Aquela conversa, exato. Aí minha irmã, não, mas olha, poxa, pensa isso, pensa aquilo. Então, você vê, eu acabei indo pra esse lado do ateísmo porque eu não via uma esperança. Eu não via mais pra onde eu ia. Mas o que acontece? Quando as crianças nascem, parece que você dá uma acordada. Deus coloca a mão na tua vida, muitas vezes usando os filhos. Porque é uma vida que chegou... E agora? Agora você tem que ter responsabilidade. Sim. E o que é que eu vou colocar na vida dos meus filhos como base, como valor, como... A pessoa começa a se preocupar nesse sentido. Sem dúvida. Bom, aí tá. Com as crianças, a gente começou, vamos dizer assim, a ter uma vida mais regrada. Certo. Então, ficar mais em casa, não sair tanto, não viajar tanto e por aí vai. Então... Só que esse lado religioso tava... Tava uma tristeza, né? Porque... Tudo bagunçado. Tudo bagunçado. Não tinha fé, não acreditava em nada. É só coisas materiais, é só trabalho, é só diversão, cinema, futebol. Então, assim, a vida vai, parece que, ficando sem sentido, né? São Paulo fala, né? Se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos, porque amanhã vamos morrer. Então, aproveita esse restinho de tempo que você tem aqui, meu filho, acabou. Então, a minha vida era mais ou menos assim, né? Como é que tudo começou a dar uma... Um giro, né? Então, aí foi assim. Agora aqui, a parte que a Tarsila é muito importante, porque ela... Ela percebeu primeiro do que eu. Algumas coisas, né? Eu não sei se você lembra, Guto, ali, acho que 2015, começou aquela história do impeachment aqui no Brasil, né? Sim, sim. Da ex-presidente e tal. E a gente, né? Aquilo, assim... Lá em 2013, começaram as manifestações, aquela história dos 20 centavos também, né? E aí, 2015, parece que também aumentou um pouco mais. E aí, a gente começou a se interessar um pouco mais por esse assunto, porque política a gente nunca se interessou, né? Na verdade. Nunca. O que tiver, a gente vai levando a nossa vida e pronto. Eles não atrapalhando muito, né? A gente pensava assim, eles não atrapalhando muito, tá bom demais. Mas só que ali, a gente começou a tentar entender um pouco melhor, né? E foi aí que, tentando entender as coisas que estavam acontecendo um pouco melhor, e a gente vendo... Eu comecei a perceber que existia um certo viés na mídia tradicional. Um viés. Era sempre as mesmas coisas. Eles fazem meio que um teatro das tesouras, né? Eles colocam uma falsa oposição, né? Colocam dois partidos que, na verdade, são irmãos. Irmãos. Mas, ah, não, mas são oposição. Aí você acredita naquilo, né? Você acredita. Porque, pô, tá saindo no jornal. O jornal quer o meu bem, né? Quer dizer, eu pensava, né? Hoje eu já entendo bem como é que é. Entendo bem. Então, essa história de teatro das tesouras, a Tarsila ouviu primeiro com o Olavo de Carvalho. Ah, entendi. Então, aí tá. Aí o Olavo de Carvalho, ele é uma pessoa muito inteligente, né? Muito inteligente. Faleceu agora. Sim. Uma grande perda. Muitas missas foram rezadas por ele. Sim. E, assim, o professor Olavo, o Guto, ele podia ter os defeitos que ele tivesse, né? O pessoal reclama. Ah, ele falava muito palavrão, não sei o quê. O padre Paulo Ricardo até falou, ah, tudo bem. Quanta gente ele ajudou a converter, né? Sim, sim. Então, assim, começando a escutar um pouco o Olavo, aí o Olavo falou do Padre Pio. Padre Pio. Tá bom. Aí, a gente nunca tinha ouvido falar de Padre Pio, né? Sim. Nunca. Aí, eu lembro que estava uma época na nossa casa que aí eu comecei a conversar com a Tarsila. Eu falei, amor, a gente precisa ir e voltar para a igreja. Ela também falou. Parece que foi uma coisa, nesse ponto, a gente mais ou menos foi próximo, assim, às fases, sabe? A gente precisa de alguma coisa porque a nossa vida está muito sem sentido. aí a gente começou a pensar, tá, então, o que a gente vai fazer? Falei, bom, podemos voltar para a Sessão de Jeová. Eu conheço lá todo mundo, eu sei, talvez eles tenham lá uns defeitos, tenham umas doutrinas erradas e tal, mas, de repente, não sei. Ah, não. Não quero porque eles não têm amor, esse negócio de desassociação é muita falta de amor, não aguento isso daí, não. Tá. Tá bom. Aí, tá, então vamos para onde? Ah, então vamos na Batista. Tá bom. Aí fomos assistir um culto na Igreja Batista. Ah, e aí, o que achou? Ah, legal, tá bom. Não, vamos conhecer outro agora. Aí fomos na Presbiteriana, lá na Avenida Paulista. Aí fomos no culto da Presbiteriana, é isso, fiquei lá escutando o culto, o pastor até fez um bom sermão e tudo, assim, falando as coisas da Bíblia e tal, tá bom. É, mas e aí? Ah, não sei, vamos conhecer uma outra. Aí, sei lá, aí eu também já falei, ó, então vai você, porque eu tenho... E me disse como é. É, depois você me fala, exato. Aí eu já não fui, na terceira, na quarta, já estava meio cansado, falei, acho que não vou não. Aí eu lembro que um belo dia, eu cheguei para ela e falei assim, querida, eu e meu irmão já tinha se batizado na Igreja Católica, a gente foi no casamento dele, no segundo, e aí, eu falei assim para ela, por que a gente não tenta ir na Igreja Católica? Já parou para pensar? Porque é a única que a gente nunca considerou, por que não, a Igreja Católica? Ah, não, não gosto das imagens, isso, aquilo, assim. Agora a Sofia riu, agora a Sofia riu, não gosto das imagens. Não, assim, cada uma tem um defeito, mas peraí, então, tá, então vamos fazer uma coisa? Vamos fazer uma coisa, então vamos rezar, vamos pedir para Deus. Foi uma ideia que a gente teve, então vamos rezar e vamos pedir para Deus, Deus nos ajuda a encontrar a tua Igreja, nós queremos a tua. Sim. Bebeu mais água. É, aí, Guto, depois que a gente fez essa oração, as coisas começaram a acontecer. É, começaram. Aí tá, aí a Tarsila ouvindo do Olavo, quando ela ouviu falar do Padre Pio, ó, que história é essa? Quem é esse Padre Pio? Aí foi pesquisar sobre o Padre Pio. Pô, é um santo católico, ó, santo. Quando você fala santo, quando você é evangélico, você fala santo, você lembra de terreiro de um bando, de candomblé, porque santo é, dentro da Igreja evangélica, de uma forma geral, eu não quero falar mal, pelo amor de Deus, né, os evangélicos são pessoas tão boas, a Sessão de Jeová também são, mas é que tem coisas que você só vai entender na Igreja Católica, você não vai entender nenhuma outra. Não vai, não vai. Então, santo, quando fala santo, santo é santo, é de santidade, é de ser pessoa pura, né, pessoa boa, tendes de ser santos porque eu sou santo, né, tendes de ser perfeitos porque eu sou perfeito. Tá tudo no Evangelho, tá tudo no Evangelho. Do Henrique falava isso, né, tá tudo lá, é só saber ler. Era de jeito. Né, ele falava isso de jeito, tá tudo lá, é só saber ler. então, o problema é esse, né. Então, o que acontece? Quando a gente fez essa oração, aí a gente começou a se abrir pra igreja, assim, não muito, né, mas se abriu um pouco, né. Ah, começou a ver que Padre Pio fazia milagres. Não, mas esse negócio de milagre é coisa do demônio, não existe mais milagre hoje em dia. A minha vida inteira eu aprendi isso. Os milagres católicos ou evangélicos, seja de quem for, não são de Deus, são do demônio. Eu sempre aprendi isso a minha vida inteira. Entendi. Então, esse negócio de milagre, a gente ficava sempre com o pé atrás, né, é o diabo querendo te enganar, é o diabo querendo te desviar do verdadeiro caminho. Tá bom. Mas aí, quando você começa a estudar, quando você começa a ler, e quando você se abre pra igreja, aí você, aí Deus te abre, né, Deus te abre o coração, Deus te abre a mente, aí o Espírito Santo toca em você. Realmente é uma coisa muito bonita, porque, eu lembro como se fosse hoje, assim, as coisas acontecendo, muito rapidamente, nos levando sempre em direção da igreja católica, né, nesse caso. E, assim, aquilo que eu falei pra você lá no começo, que a minha primeira conversão tinha sido muito intelectual, e pouco emocional. A segunda também foi, assim. Só que essa segunda me emociona mais, porque, é, são, lembra que eu falei pra você que tinha uns pontos lá, que eu não entendia muito bem, agora eu entendo, fechou esse, esse quebra-cabeça, né, coisas que eu não conseguia entender, agora eu entendo. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Quando, logo um pouquinho antes da gente se batizar, daí depois eu vou contar mais ou menos como é que a gente se aproximou mais, mas só pra te dar um exemplo. É, quando Jesus falou assim, nosso senhor falou assim, quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não terá a vida. Comer a carne e beber o sangue. Muito bem. Lá, eles explicam assim, que isso daí é simbólico. Jesus quis dizer isso de forma simbólica. Então, aquilo lá representa o sacrifício que ele fez pra salvar a humanidade do pecado. por um lado, faz até um certo sentido. Mas quando você começa a entender o que é a Eucaristia, você está comendo e bebendo o sangue e a carne de nosso senhor Jesus Cristo. Aquilo não é simbólico. Aquilo não é simbólico. Aquilo é. Nosso senhor falou assim, isto é o meu sangue. É. Isto é o meu corpo. Lá não, a tradução é, isto representa, isto simboliza. Ixi, muda tudo. Entendeu? Então, quando essas coisas começam a encaixar na tua cabeça, você vai se abrindo, né, cada vez mais. E assim, Guto, eu posso citar muitas pessoas assim, que nos ajudaram, mas, por exemplo, a gente mora lá em São Paulo, na Serra da Cantareira. E lá, na Serra da Cantareira, nós estamos próximos dos arautos do Evangelho. A primeira missa que vocês foram, foi aonde? Olha, foi nos arautos. Foi nos arautos. Foi na Serra da Cantareira, nos arautos do Evangelho. Mas antes de ir para essa primeira missa, vocês estudaram em casa? Ah, sim. Sim, exato. Tentaram se aprofundar um pouco. Olha, se aprofundar assim, conhecer um pouco. Isso, exato, exato. Antes de a gente começar a ir na igreja, eu acho que é importante eu falar uma coisa, porque nesse momento que a gente está vivendo, eu acho que muita gente vai entender o que eu estou querendo dizer. Quando eu comecei a entender que os meios de informação tradicionais, eles são mais... Vamos dizer assim, eles seguem um comando. e esse comando não necessariamente está preocupado com quem está recebendo aquelas informações. Quando eu entendi isso assim, bem claramente, aí eu comecei a procurar fontes alternativas. O problema de você procurar fontes alternativas é que muitas vezes você acaba caindo, às vezes, em coisas que não são muito legais. Bom, muito bem. Mas, graças à Tarsila também, eu descobri o Alexandre Costa. Alexandre Costa. É um autor católico e ele escreveu já alguns livros, mas o principal que eu li que me ajudou muito é a introdução à nova ordem mundial. Lendo esse livro, eu comecei a ler, aquilo batia na minha cabeça, eu falava, não, não é possível isso aqui, não dá para acreditar. São coisas assim, muito... Então, para uma pessoa que a vida inteira viveu acreditando na mídia, como eu, eu falava, não, isso daqui não dá. Está muito pesado, está complicado, muito puxado, não, não. Mas aí eu falei, então vou pesquisar, vou mais a fundo. Aí pegava um ponto, vou pegar esse ponto aqui que ele falou e vou. E pesquisava, e pá, putz, fazia sentido. E tinha, ele vai nas fontes primárias, ele pega os documentos da ONU, da fundação dos partidos, a mesma coisa que o Olavo, fazia a mesma coisa, pegavam as fontes primárias. Sem o filtro da mídia. Entendeu? Então, me ajudou muito, porque aí teve uma frase lá do livro que ele fala assim, por que que eles fazem tudo isso? Por que que eles fazem todas essas tramas, essas coisas e tal? Cristianismo. Querem acabar com o cristianismo. Então, essas coisas foram se fechando na minha cabeça. O ponto principal. Eu fui entendendo. E o cristianismo, logicamente, principal, a igreja católica, porque foi a primeira, foi a que começou, é a principal até hoje, é a que tem mais membros, enfim. Então, esse preconceito que a gente tinha contra a igreja, aos poucos, ele foi diminuindo. Você perguntou sobre a primeira missa, né? É engraçado, tem uns episódios engraçados. As primeiras vezes que eu fui na missa, eu lembro, acho que, primeira ou segunda vez, porque a Tarsila, ela já começou a ir mais, no começo ela resistiu. Quando eu dei aquela ideia, ela resistiu. Mas depois, ela foi, e ela entendeu primeiro do que eu. Ela se converteu primeiro do que eu. E aí ela, já rezando para eu me converter também. E eu acho que também, como eu estava aberto, acho que foi até rápido, eu me converti até rápido também. Mas até hoje, ela é mais, assim, convertida do que eu. Ela ainda vai na largada. Ela vai mais na missa, ela vai na missa durante a semana. Eu vou sempre, aos domingos, às vezes durante a semana também eu consigo ir. Mas, é assim, é... Então, por exemplo, a primeira missa que eu fui, lá em Caieiras, divisa com Mariporã ali, tem uma igreja muito bonita dos Arautos, que é Nossa Senhora do Rosário, que o Padre Gabriel teve lá no domingo, acho que você viu a foto. Sim, sim. Eu estava com ele. e... Então, eu fui nessa missa, aí... Poxa, eu nunca tinha ido numa missa na minha vida. Nunca? Nunca, nunca. E aí? Eu nem entrava nas igrejas católicas. Na verdade, Guto, naquela época que eu me afastei, quando eu te falei que eu parei de ir, enquanto eu estava indo lá firme, eu não entrava nas igrejas católicas. Certo. Mas quando eu... Aí eu viajava às vezes pela empresa, viajava às vezes pra um lugar, pra outro, e às vezes tinha um ponto turístico, era a igreja, eu ia visitar a igreja católica. Eu lembro, por exemplo, de... Em algumas igrejas famosas, na Europa, nos Estados Unidos, e... Nossa, eu entrava na igreja assim, ficava olhando, Como é que pode terem construído isso aqui? Eu ficava dentro da igreja, olhando aquilo, aquela beleza, aquela... Por exemplo, tem uma igreja em Nova York, na 5ª Avenida, que é St. Patrick, Catedral de St. Patrick. É a coisa mais linda que existe, é a coisa mais linda, é uma arquitetura assim, é uma coisa maravilhosa. Eu entrava lá e ficava tranquilo ali, olhando e tal, e rezava, rezava e tal, mas sem entender ainda muito bem, né? Então, isso daí eu acho que começou a nos abrir, né? Mas essa primeira vez que eu fui na missa, a igreja dos Arauzos também é muito bonita, eles têm essa questão da beleza, assim, bem presente. Mas, por exemplo, eu não conseguia fazer o sinal da cruz, não conseguia. Ah, você estava começando ali. É, não conseguia. Por exemplo, na hora de rezar a Ave Maria, eu não rezava, não aceitava, a rezar a Ave Maria, não. A oração para um, para uma testemunha de Jeová, para um evangélico, é só para Deus, Pai, em nome de Jesus, para mais ninguém. Então, eu tive essas dificuldades no começo, Realmente, demorou, eu lembro que algumas semanas, ou alguns meses até, para eu começar a me abrir um pouquinho mais. Mas só que, aí teve uma vez que eu estava lá na missa, já isso, já mais para frente, né? aí eu falei, vou testar. Testar? Eu vou testar, é. Como assim? É, vou testar, vou fazer uma oração para a Nossa Senhora. Eu vou testar. Quero ver, quero ver se vai funcionar. Vou fazer o teste. Vou fazer o teste, Não tinha rezado nunca, né? Vou fazer o teste. Como é que foi esse teste? Não, olha, Guto, é assim, eu, porque na verdade, eu pedi para a Nossa Senhora algumas coisas, e ela me atendeu. Ela me atendeu. E assim, Nossa Senhora passou do teste para você. Nossa Senhora passou do teste. Quem sou eu para testar Nossa Senhora? Pelo amor de Deus. Perdão, Senhor. Não, mas vamos lá. Perdão. Não, não, você entendeu, assim, esse teste era para mim mesmo, na verdade, Nossa Senhora, pelo amor de Deus. O teste era para mim, era para eu me converter mais, na verdade, porque... Mas a primeira vez que você rezou ali, e teve a experiência de que... Pedindo para a Nossa Senhora, assim, nada demais, assim, mas, por exemplo, era uma coisa só entre eu e ela. Sim. E aconteceu. Aí aquilo, realmente, e foram depois, aconteceram, graças a Deus, outras vezes. espero que aconteçam ainda muitas, mas sempre quando for para o bem, né, das pessoas e para a glória de Deus. Mas, assim, foi muito bonito, porque você vai se abrindo, né, mas a leitura sempre me ajudou muito, né, eu lembro, por exemplo, de vários livros que eu li no começo, As Grandes Mentiras sobre a Igreja Católica, né, aí li esse livro, me ajudou, aí comecei a ler Fulton Sheen, Chesterton, já peguei, às vezes, uns autores, assim, a conversão do Chesterton é maravilhosa, né, ele era anglicano, se tornou católico, e tantos outros, né, aí Edith Stein, né, comecei a ler A Vida dos Santos, não, aí a gente vai entrar num campo aqui, que dá para a gente ficar umas três horas. Scott Hane, Scott Hane, nossa, demais, Scott Hane é maravilhoso. E assim, né, Guto, é o Padre Paulo Ricardo, né, não posso deixar de falar dele, tá louco, o Padre Paulo é, o Padre Paulo, ele me fez pensar uma coisa, que, assim, hoje eu vejo que isso é comum dentro da Igreja Católica, porque ele tem uma didática, né, ele tem, assim, um modo de ensinar, muito bom, né, muito bom, a gente consegue entender, você consegue acompanhar, ele tem um ritmo bom, ele fala bem, ele explica bem, ele fala várias línguas, né, aí eu fui entender, né, como é que a pessoa se torna padre dentro da Igreja, é uma faculdade, né, que a pessoa faz, ela estuda filosofia, depois ela estuda teologia, muitos falam outras línguas, vários deles falam, então, assim, são pessoas muito preparadas, mas muito preparadas mesmo, e eu comparei com a minha, com a minha própria preparação que eu tive, dentro de uma outra religião, né, assim, você tem uma preparação, claro, você tem um estudo, você se dedica, mas não é tão profundo assim, e outra, você fica preso ali, né, dentro daquela doutrina, você não, não vai estudar outras coisas, né, então, uma coisa que, então, assim, o Padre Paulo, Dom Henrique, né, Dom Henrique é um capítulo à parte, né, porque, Dom Henrique é um capítulo à parte, Scott Han, é, professor Felipe Aquino, ultimamente eu tenho escutado muito o Guilherme Freire, porque a Sofia gosta muito dele, e eu também gosto muito, ele é um, um rapaz novo, assim, mas muito inteligente, ele é muito bom, bom católico, o professor Leonardo Penitente, o Anderson Reis, a Déio Tiba, né, o Santo Flo, o Padre Gabriel, são tantos, né, A Conexia é tão importante falar, porque, é, de certa forma, você tá lá, vamos lá, você vai começando na igreja, e querendo ou não, precisava ali, se abastecer, tudo, e, essas pessoas que na internet fazem um trabalho, acabaram ali nutrindo, né, o início da sua, da sua conversão, o início da sua vivência da fé, e ali, ajudando a você entender uma coisa, entender outra, você que sempre gostou de ler, sempre gostou de buscar, tudo, então, tudo isso, eu acho que, como é importante a gente lembrar dessas pessoas que, é, dedicam ali o seu tempo, o seu apostolado, ao que o D. Henrique falava, é, os novos areópagos, né, ou seja, a internet, o material que você produz, você disponibiliza para as pessoas, e, mas assim, hoje se fala muito, Sérgio, de, ah, um católico de direita, um católico de esquerda, não sei o que, e tal, mas assim, com as pessoas que você foi lendo, você foi se tornando um pouco mais conservador, não é, quando você era testemunha de Jeová, você já era assim, é, e, e como hoje, eu não gosto dessa divisão, ah, você é católico de direita, de esquerda, não deve ter mesmo, mas é, não tem, mas assim, mas você hoje, pelas pessoas que você, foi levando a você a entender um caminho um pouco mais conservador da fé, como que é, é, exato, é verdade, então, é que assim, como nós estamos lá, nós participamos dos aratos do evangelho, né, eles são pessoas, assim, muito boas, em todos os cientistas, e desde o início do batismo, que você foi batizado lá, não, é, eu preciso falar que eles sempre nos ajudaram, só nos ajudaram, então, uma coisa que eu aprendi, é, é a não acreditar, principalmente, nessa mídia que a gente tem hoje, tradicional, que vai sempre falar mal da igreja, e dos bons católicos, como eles sempre perseguiram, nosso senhor Jesus Cristo, seus apóstolos, os santos, hoje continuam perseguindo também, a igreja, e até mesmo os bons evangelhos, que também existem, que são pessoas muito boas, que eu aprendi também, a dar valor, a respeitar, eu acho que, nós estamos num momento que a gente tem que se unir, nada de divisão, de direita, de esquerda, nada disso, temos que nos unir, aqueles que acreditam em Deus, em nosso senhor Jesus Cristo, essas pessoas, tem que estar unidas, sempre, sempre mais, nessa questão política, como eu te disse, lá na Sessão de Jeová, eles são apolíticos, eles não se envolvem na política, de forma alguma, eles, é um entendimento que eles têm, que, assim, a política é do mundo, e a gente não tem que se envolver, a gente sabe que dentro da igreja católica, não é assim, e pelo contrário, e se não fosse assim, o mundo, hoje, seria uma tragédia, né, então, realmente, eu, sem perceber, antes de ser católico, eu era um pouco mais, vamos dizer, para o lado social, porque, o mundo nos leva, né, a esse socialismo, eles querem nos levar a isso, então, eu tinha mais esse lado, agora, eu tenho um lado realmente mais conservador, então, mas, mas o que quer dizer conservador, né, por exemplo, a mídia quer falar, você é extrema direita, você é nazista, você é isso, você é aquilo, não, peraí, não tem nada a ver, eu quero conservar o que? Os bons costumes, os bons valores, a família, né, a propriedade, a tradição, as coisas da igreja, as coisas, né, enfim, os bons princípios, os bons costumes, só isso que eu quero conservar, então, eu quero conservar o que é bom, né, o que é ruim, não preciso conservar, mas, então, nesse sentido, sim, mas, a gente sabe que a solução, né, Guto, para esse mundo, não está na política, né, é momentâneo, eles estão aí, às vezes aparece um que ajuda, que tem mais boa vontade, mas, infelizmente, algumas frases da Bíblia, assim, são muito reais, né, por exemplo, o mundo inteiro está no poder do mal, né, o Deus desse sistema de coisas, né, o nosso senhor falou, o príncipe das trevas está chegando, ele não tem nenhum poder sobre mim, então, assim, existe uma força maior hoje, que controla tudo, infelizmente, eu acho que os últimos dois anos, se as pessoas, quem ainda não conseguiu perceber, que existe um poder central, controlando tudo, tudo, tudo que existe no mundo inteiro, porque nunca antes, todos os países fizeram as mesmas coisas, juntos, todos fizeram igual, né, então, assim, existe um poder principal, acima de tudo isso, e, as escrituras mostram, que é, o príncipe desse mundo, e nós não queremos ficar do lado dele, nós queremos ficar do lado de nosso senhor Jesus Cristo, então, é nesse sentido, nós queremos sempre o lado do bem, sempre o lado do bem, então, essa questão de divisão política, divisão disso, daquilo, na verdade, é dividir para conquistar, sempre foi um lema muito usado, né, os poderosos sempre fizeram isso, quanto mais você divide as pessoas, mais fácil de você conquistá-las, né, então, agora, eu lembro que, claro, o Santo Flow tem uma coisa que, quase todo episódio, o, Dom Henrique aparece, né, assim, porque, e no nosso caso não foi diferente, né, sim, a gente se conheceu querendo, por conta de Dom Henrique, né, sim, é, você teve a graça dos seus filhos, e da sua esposa, receberem uma bênção, assim, conhecerem Dom Henrique pessoalmente, e tal, você estava trabalhando nesse dia, estava viajando, estava no Rio, e não, não deu para vir a tempo, e tal, e a gente sempre em contato, os livros que, que você mandou para que eu entregasse a ele, uma cartinha e tal, e é o tipo da coisa, como que foi, assim, a influência dele, assim, o que é que Dom Henrique ajudou, assim? Olha, Guto, muito, ajudou demais, porque, bom, quando você já está dentro da igreja, quando você, vamos dizer, já passou daquela minha fase inicial, né, de ainda estar querendo entender, as coisas e tal, você vai se abrindo cada vez mais, mas, mas, por exemplo, como eu sempre tive muito essas dúvidas doutrinárias, né, aí voltando na questão da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, né, eu, claro, assim, as missas que a gente frequentava, todo domingo, nos arautos, nos ajudavam muito, né, mas, assim, assim, numa humilha só, o padre não vai, às vezes, se aprofundar, em determinado, não tem como, então, isso nos ajudava, mas eu sentia falta de algo, assim, mais profundo, de algo que me, realmente, me explicasse melhor, e que eu pudesse entender, e aí, eu comecei a procurar na internet, né, comecei a procurar pregadores católicos, isso e aquilo, e, assim, acabei encontrando o Henrique, né, na época ele estava bem ativo, assim, né, ele fazia muitas pregações, depois eu vim descobrir que você é que cuidava de tudo, né, você que estava por trás de tudo, e eu, e o Henrique, ele tinha um dom, assim, né, de explicar as coisas, de uma forma bem humorada, de uma forma suave, né, mas eu acho que ele tinha um amor tão grande, né, no coração, pela igreja, por nosso senhor, pela virgem, é, ele passava isso, assim, de uma forma, apaixonante, fácil, é, você, então eu escutava ele, assim, eu sempre gostei, Guto, do sotaque nordestino, eu sempre gostei, do nordeste, de tudo, enfim, é, eu sou, minha família é toda italiana, mas eu gosto muito do Brasil, e agora que eu entendi melhor ainda, também, a boa influência do que os portugueses tiveram, os espanhóis, né, os bons italianos também, enfim, então, eu gostava do jeito dele falar, do jeito dele explicar, e ele explicava de uma forma, assim, muito, muito suave, muito fácil de entender, eu lembro, por exemplo, os quatro dogmas marianos, né, a série que nós gravamos, não foi, ele fez uma série, os quatro dogmas, então, nossa, isso me ajudou demais, porque, eu não entendia, né, por exemplo, a própria Ave Maria, né, a gente reza a Ave Maria, mas, são frases da Bíblia, né, as primeiras frases são da Bíblia, foi São Gabriel, né, o anjo Gabriel falou, a ave cheia de graça, o Senhor é contigo, então, a gente reza isso, aí depois, Santo Isabel, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, então, é tudo na Bíblia, né, tá, só que, mãe de Deus, por que mãe de Deus? Como mãe de Deus? Isso daí não entrava na minha cabeça, mãe de Deus, não, não é possível, mas Deus não pode ter mãe, Deus, Deus tá assim, não é possível isso, Deus não tem mãe, no vídeo de 10 minutos, então, no vídeo de 10 minutos, rapaz, agora eu entendi, agora eu entendi, agora eu entendi, claro, claro, ela é mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto homem, mas quem é nosso Senhor Jesus Cristo? É Deus, então, ela é mãe de Deus, é óbvio, é claro, só pode ser mãe de Deus, e foi o primeiro dogma dela, que a igreja proclamou lá, né, no ano 400, enfim, assim, então, quer dizer, e os outros três, ele soube explicar de uma forma tão suave, tão fácil, que eu, como um ex-evangélico, um ex-dessimão de Jeová, consegui entender, imagina pra um católico, por exemplo, que já tá acostumado, que nasceu ali, quer dizer, muito, muito fácil de entender, né, e aí, assim, quanto mais eu escutava ele, mais eu queria escutar, tanto que uma vez, aí entrei no site, né, descobri você pelo site, aí tinha lá, acho que tinha um telefone, acho que eu te mandei um WhatsApp, eu te liguei, mas aí eu lembro que eu comprei tudo o que tinha no site, Guto, você lembra? Ah, tem esse sermão, tem esse livro, tem não sei o quê, você comprou um pacote completo, junto a tudo, eu quero tudo, e ainda comprei a mais pra dar de presente, na época não tinha plataforma, não tinha nada, você descata tudo o que ele tem aí, foi, aí você me mandou, chegou pelo correio, aí eu consumi tudo aquilo, até, você me mandou um pendrive, eu tenho até hoje esse pendrive, fica no meu carro, e, aí um dia eu falei pra você, pô Guto, eu tô gostando tanto, posso fazer uma cópia e dar pro meu irmão, pra o meu sobrinho, pra outras pessoas e tal, e realmente eu fiz isso, e olha, as pessoas agradeceram demais, porque realmente ele tinha um dom, um jeito pra explicar as coisas, que era só dele, um dom de Deus, um fato interessante, o Guto, do Dom Henrique, eu acho legal contar, foi assim, isso acho que foi ano 2016, talvez, 16, 17, por ali, eu tava, foi antes do nosso batismo, nós batizamos em, setembro de 2017, eu participava de um grupo, da família, só tinha testemunho de Jeová, nesse grupo, eu, eu não era mais, mas eu também não era mais expulso, eu já tinha sido, é, aceito de volta, né, fiquei um ano lá, de castigo frequentando, ninguém olhava na minha cara, putz, é dureza, mas, mas tudo bem, me aceitar, escrevia uma cartinha, dizendo que eu tava arrependido, e tal, tava mesmo, e, enfim, aí, me aceitaram de volta, muito bem, aí, eu, aí me colocaram nesse grupo da família, e um belo dia, alguém coloca lá no grupo da família, uma mensagem de um padre, eu não sabia quem era, foi a primeira vez que eu vi Dom Henrique, assim, né, no áudio, aí falando, Dom Henrique falando assim, que a Bíblia, a Bíblia só existe por causa da igreja católica, porque se não fosse pela igreja católica, não existiria a Bíblia, nossa, isso pra eles foi um escândalo, uma pedra de tropeço, porque, não, mas como é que pode, não é possível, onde já se viu, eu realmente, eu sempre acreditei também dessa forma, eu sempre achava que a Bíblia era antes da igreja, mas não, depois eu fui ler, eu li um livro muito interessante de um rapaz, que ele era evangélico, aí ele falou, ah, vou pesquisar como é que, o cânon da Bíblia, aí ele foi e pesquisou, se tornou católica, porque não tem como você negar, não tem como, então, Dom Henrique explicando que, obviamente, a Bíblia só existe por causa da igreja, e que a igreja, enfim, ela é tão importante, então, a gente tem a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição, e o Sagrado Magistério, quer dizer, você não pode tirar um, nem tirar outro, mas também, você não pode ter o solo da Escritura, só a Bíblia, se não tiver na Bíblia, não serve, mas a própria palavra Bíblia, não está na Bíblia, e aí, então para agora, já no começo, nem comece a discutir, porque voltando na questão da trindade, um argumento muito forte, que eles usam, que eu usava também, é exatamente esse, mas a palavra trindade, não está na Bíblia, então, não pode ser uma doutrina verdadeira, vou tomar mais uma aguinha aqui, mas aí, Guto, assim, eu lembro de, então, teve esse fato bem interessante de Dom Henrique, porque, ali foi a primeira vez que eu vi Dom Henrique, só que eles não sabiam, que eu já estava nesse processo de conversão, e já estava ali, e eu fui o único, talvez, daquele grupo, que falei, poxa, ele tem razão, ele tem razão, não, mas eu fiquei quieto, você não falou ali, para não causar, imagina, já ia dar a maior confusão, e tal, não, tanto que logo depois, eles me expulsaram do grupo, de novo, não me expulsaram da igreja, como tudo, mas do grupo me expulsaram, porque, porque um dia, eu estava com as crianças, estava com a esposa, a gente estava, acho que numa praia, não sei, e eu comecei a usar o crucifixo, hoje eu uso o escapulário, de Nossa Senhora, mas na época, eu usava um crucifixo, e aí, a minha esposa postou uma foto, e apareceu lá, eu com o crucifixo, aí eles falaram, expulso do grupo do WhatsApp, não vai dar, e me expulsaram, é complicado, não é fácil não, mas é duro, o que é duro, porque não é o pessoal da igreja, é a sua família, é a minha família, e família próxima, são pessoas que eu gosto demais, não, cresceram comigo, meus primos, primo e irmão, claro, mas vamos lá, e aí, nesse caso do Henrique, você consumia bastante, pois é, aí consumia demais, escutava as homilias sempre dele, e ele me ajudou também, não só nos dogmas marianos, na questão também, de entender que Jesus era Deus, que Jesus é Deus, essa questão de Jesus ser Deus, Guto, acho que assim, é importante citar alguns pontos, porque, eu estou tendo aqui a chance hoje, de me redimir, e eu não queria perder essa oportunidade, quantas pregações você fez, exatamente, exatamente, por exemplo, a conversão de Edith Stein, de Santa Tereza, Benedita da Cruz, Santa Tereza Benedita da Cruz, é o nome cristão dela, mas é a judia Edith Stein, a mãe dela perguntou assim, para ela, um belo dia, ela já era carmelita, ela já estava, era freira de convento, ela falou assim, mãe, porque, tinha aquele respeito, a mãe nunca aceitou a igreja, e tal, os pais continuavam judeus, é, sim, a mãe perguntou o que, a mãe, o pai morreu, parece, aí só estava a mãe, aí voltando de um, como é que eles chamam os judeus, um, uma, um culto, como é, na sinagoga, como é o nome, rapaz, eu não estou lembrado não, o nome é não, é, eles estavam na sinagoga judaica, e na volta, aí a mãe, perguntou assim, para Edith Stein, mas, se Jesus era um bom homem, por que ele se fez Deus? Olha a pergunta, mas é exatamente esse o ponto, é exatamente esse o ponto, não é, ele é Deus, não é que ele se fez Deus, ele é Deus, mas só que nos evangelhos, tem uns textos, que você, lendo isoladamente, você fala, não, Jesus não é Deus, por exemplo, perguntaram assim, teve aquele lá que falou assim, bom, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus falou, por que você me chama de bom? Bom é Deus, isso, Jesus está querendo dizer que ele não é Deus, ele só está falando que Deus é bom, não falando nenhuma mentira, Deus é bom, mas ele não está querendo dizer que ele não é Deus, mas enfim, mas ele é, ele só pode ser, porque não tem outra explicação, aí, teve um vídeo que eu também assisti na internet, assim, de vários, né, Guto, porque eu consumia Dom Henrique, mas também vários outros, né, e aí, por exemplo, teve um vídeo muito interessante, do, acho que é um bispo americano, chama Barron, Robert Barron, que é assim, Jesus, ou ele, são os três L's lá para o americano, né, para o inglês, ou ele é um lunático, ou ele é um louco, um lunático, ou ele é um liar, um mentiroso, ou ele é o Lorde, ou ele é o Senhor, é uma dessas três opções, aí ele vai explicando, não, Jesus não pode ser louco, nem lunático, ele não pode ser mentiroso, ele não, então ele só pode ser Deus, e assim, aí você começa com os argumentos, aí você começa a ler os textos da Bíblia, né, então, um texto que me chamou sempre muito a atenção, foi o de São Tomé, São Tomé é uma graça, para uma pessoa que não acreditava que Jesus era Deus, e que agora acredita, por quê? Quando ele tocou nas chagas de Jesus, ele falou, meu Senhor, e meu Deus, quer dizer, São Tomé demorou, talvez, três anos e meio, para entender, de fato, que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, né, porque ali ele entendeu, parece que até então ele não entendia, ele, Jesus, né, quando Jesus acalmou a tempestade no barco, o Evangelho fala, quem acalma a tempestade? Quem é esse homem? Então, quer dizer, ele está dando a dica ali, e Jesus tranquilo, dormindo, né, então, quer dizer, nosso Senhor é, é a pedagogia do Espírito Santo, né, a pedagogia de Deus é maravilhosa, mas eu acho que dessa forma, Deus consegue selecionar, né, na verdade ele está, ele está selecionando, porque assim, a pessoa tem que ter humildade, né, você tem que se colocar à disposição, você tem que se humilhar perante Deus, aí ele vai te, ele vai te ajudar, vai te dar um entendimento, então, mas esse episódio de Dom Henrique foi interessante, foi a primeira vez que eu o vi, e qual outro, bom, assim, tomar mais uma aguinha aqui, quando ele morreu, Guto, as crianças, é engraçado, eles me imitavam, chorando, aquela noite, você me ligou, pô, como é que está Dom Henrique, morreu, putz, eu não me aguentei, eu chorei bastante, aí, eu falei assim, né, lá em casa, poxa, eu só tinha chorado três vezes antes, por uma pessoa que morreu, minha mãe, meu pai, minha irmã, agora eu chorei por Dom Henrique, então, assim, nunca conheci pessoalmente, não tive essa graça, mas, eu mandei uma carta para ele, né, você sabe, né, Guto, mas assim, eu não entendia a dignidade de um bispo, da igreja, não entendia, desculpa, não entendia mesmo, hoje eu entendo a dignidade de um bispo, um bispo, pelo amor de Deus, é o sucessor dos apóstolos, tem que ser tratado com dignidade, com todo o respeito, com toda, né, enfim, reverência, não pode ser tratado, eu mandei uma carta para Dom Henrique, assim, escrevendo, Dom Henrique, obrigado, pela sua, não, com todo o respeito, mas assim, uma carta, vai, um cartão, entendeu, uma coisa assim, agradecendo pelas explicações, e por isso, mandei um livro para ele de São José, que foi escrito pelo Monsenhor João, fundador dos Arautos, né, e um livro maravilhoso também, que eu li, me ajudou muito, a entender São José, e assim, sabe, Guto, é, as coisas vão acontecendo de uma forma, né, na nossa vida, que, você começa a ver realmente a mão de Deus, né, a graça de Deus, a direção do Espírito Santo, né, tudo isso, a gente vai vendo, né, e eu consegui hoje, assim, né, graças a Deus, fechar isso tudo bem, assim, sabe, dentro da minha mente, do meu coração, e tem, tem, assim, uma linha de raciocínio, que eu aprendi a seguir, e muitas coisas, assim, eu aprendi com o Dom Henrique, né, muitas coisas, por exemplo, esses textos, né, que eu tinha dificuldade de entender, com a minha anterior doutrina, ouvindo as homilias dele, aquilo tudo foi se encaixando, foi se encaixando, foi se encaixando, então, mesmo essas doutrinas católicas, que para um ex-testemônio de Jeová, são mais difíceis de entender, de compreender, como por exemplo, a intercessão dos santos, né, não é fácil de entender, mas hoje eu entendo muito bem, e eu, nossa, eu acho maravilhoso, a sua casa é quase a milícia celeste, pois é, de tanto santo, pois é, olha, você está aí, nossa, tem no quarto das crianças, tem no quarto, tem na sala, tem na cozinha, tem em todo canto, tem ali alguma coisa, que nos leva a lembrar da vida dos santos, nosso senhor, nossa senhora, uma casa totalmente, realmente, um católico, assim, bem resolvido interiormente, né, é verdade, então, hoje, o que, você deve estar aí perto dos, vamos botar perto dos 30, não, brincadeira, mas assim, 53, nos 53 anos de idade, qual a sensação hoje, de você hoje, estar na igreja, amar a igreja, seus filhos, respirarem as coisas da igreja, e você que sempre buscou, que sempre aprendeu, que sempre leu e tudo, como hoje o Sérgio se sente, depois de todo esse processo passado? Muito feliz, muito, muito feliz, porque realmente, é uma graça muito grande, se não fosse, pela intercessão da Virgem Maria, da Santíssima Virgem Maria, que eu tenho assim por ela, um amor muito grande, e eu me emociono de falar de Nossa Senhora, porque sabe, Guto, eu perdi minha mãe com 18 anos, nova, ela faleceu, eu tinha 59, eu era novo, mas sim, no auge da juventude e tal, passou, enfim, mas eu não sabia, que eu tinha, outra mãe, não sabia, então, eu acho assim, tão bonito na igreja, essa devoção, que a igreja tem, pela Virgem Maria, porque é uma coisa, tão bonita, e é só a igreja católica, que tem, não, a igreja ortodoxa, também tem, um pouco, a igreja ortodoxa, nesse ponto, também tem, e as igrejas orientais, que estão em união com Roma, também tem, mas assim, você, você só vai entender, você só vai entender, de verdade, a igreja, católica, quando você entender, a Virgem Maria, porque sem ela, não existiria a igreja, não existiria a igreja, se não fosse Nossa Senhora, tudo bem, Deus está por trás de tudo, claro que está, mas ele usou ela, Deus poderia vir na terra, sim, a hora que ele quisesse, mas ele quis vir por ela, sabe, então assim, ela não é uma, uma simples discípula, de Jesus, não, não é, ela é mãe de Deus, ela é, a Imaculada Conceição, essa doutrina, da Imaculada Conceição, é uma coisa, tão linda, tão maravilhosa, quando eu, quando eu leio, eu escuto, aquilo me, sabe, me dá uma paz, assim, aquilo enche minha alma, porque, eu vou ligando aqueles textos, todos da Bíblia, que na minha cabeça, estavam soltos, por exemplo, em Deus não pode habitar nada impuro, né, como é que Deus morou dentro da Virgem Maria por nove meses? Ela foi o primeiro tabernáculo, ela é a arca da aliança, né, ela é a mulher, né, do Apocalipse e do Gênesis, ela é, Nossa Senhora, sim, ela é tudo, né, ela é, então, essa devoção que a gente aprende dentro da igreja à Virgem Maria, é, olha, não tem nada igual, é uma coisa impressionante, quando, mas lógico, primeiro eu tive que entender que Jesus é Deus, pra daí eu poder entender Nossa Senhora, como a igreja entende Nossa Senhora, e uma coisa que eu sempre percebi, em todas as vidas, eu já li Vida de Santo, tô lendo, eu continuo lendo, cada, né, cada semana eu leio uma, é, uma coisa em comum que eles têm, o amor pela Virgem Maria, é uma coisa impressionante, né, Dom Henrique tinha esse amor, Padre Paulo Ricardo tem esse amor, os arautos do Evangelho tem esse amor, Padre Gabriel Vila Verde tem esse amor, os teólogos católicos, todos eles, todos eles têm esse amor, e esse reconhecimento, então, é, assim, os santos têm isso em comum, né, reconhecer que Nossa Senhora é, a mãe de Deus, a mãe da igreja, isso daí é uma coisa maravilhosa, e, isso daí, imagina, né, Guto, a gente fica pensando, poxa, 30 anos, Nossa Senhora morou, com Nosso Senhor Jesus Cristo, e com São José, imagina em 30 anos, a convivência deles, o que eles não conversaram, o que eles não viveram juntos, o que eles não vivenciaram, o que, o que Jesus começou a ensinar publicamente, que está nos Evangelhos, Nossa Senhora já sabia, por 30 anos, ela e São José, agora, São José, faleceu um pouquinho antes de Nosso Senhor começar a vida pública, né, e aí Nossa Senhora ficou ali, mas Jesus o tempo todo dando a dica, né, mulher, né, o milagre do, transformar água em vinho, por que transformar água em vinho, ela, Nosso Senhor mudou uma substância, o que que é mudar uma substância, era água, se transformou em vinho, são duas coisas diferentes, ele mudou a substância, que é o que acontece na Eucaristia, ele muda a substância, não é pão, não é vinho, é o corpo, e o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, é a transsubstanciação, ele mudou a substância, isso daí foi o Dom Henrique que me ensinou, lê o Evangelho de João, capítulo 2, houve uma festa em Cana da Galiléia, a mãe de Jesus estava presente, aí Dom Henrique falou assim, eita, mas que mulher é essa, que ela fala antes dela do que de Jesus, como é que pode uma coisa dessa? É claro, o Evangelho está dando a dica, está dando a deixa, tem muitas coisas nos Evangelhos, que não são ditas claramente, e é assim que tem que ser, no final de São João, ele fala, se a gente fosse escrever tudo, não caberia nos livros, e Nosso Senhor também falou para os apóstolos, em uma determinada ocasião, olha, tem coisas, que se eu falar para vocês agora, vocês não vão entender, quando ele falou, se vocês não comerem minha carne, não beberem meu sangue, um monte já foi embora, porque eles acharam aquilo um escândalo, era um absurdo, eles foram embora, mas Nossa Senhora já entendia tudo, porque ela conviveu com ele, então tem tanta coisa, tem tanto tesouro escondido, na tradição católica, no magistério da igreja, e que são coisas que lá fora a gente não sabe, não vai saber nunca, se você não se abrir para a igreja de Jesus, porque também ele falou, é minha igreja, ele falou para São Pedro, o papado é outra doutrina maravilhosa, ele falou para São Pedro, eu vou fundar sobre você, a minha igreja, é minha igreja, então Jesus tem uma igreja, que igreja é essa? Eu entendia que a igreja católica, tinha sido fundada no ano 300 e pouco, com Constantino, que é o entendimento comum, mas não, a primeira vez que se usou a palavra católica, foi no ano 107, por Santo Irineu, ou Santo Irineu de Leão, não, Santo Inácio de Antioquia, ele falou, onde estiver Jesus Cristo, está a igreja católica, a igreja universal, quer dizer, os santos, e dali foi, então quer dizer, Jesus usou a igreja para ensinar a verdade, Jesus falou, o Espírito Santo vai virar, depois de mim, e ele vai conduzir vocês à verdade plena, foi exatamente o que aconteceu, como é que nosso Senhor conduziu a igreja à verdade plena, foi primeiro derrubando as heresias, derrubou o arianismo, que começou a questionar a divindade do próprio Jesus, colocou os dogmas marianos, colocou a intercessão dos santos, e foi, então quer dizer, a igreja foi, no decorrer dos séculos, ela foi sendo conduzida à verdade plena, como nosso Senhor ensinou, então quer dizer, não foram agora as religiões mais recentes, que apareceram, que descobriram agora a verdade toda, que Jesus não é Deus, que não, não é assim, as coisas, se não forem nessa lógica que a gente está vendo, e se a gente não estudar a verdade com os olhos da igreja, a gente não vai conseguir, né Guto, porque, assim, por exemplo, olha como a gente é enganado, o pessoal falava assim, ah, o latim é a língua morta, o latim é a língua morta, não, o latim não é a língua morta, o latim é a língua viva, a língua da igreja, a língua oficial da igreja católica, não tem nada de morta, aí outra mentira, que a gente escuta muito lá fora, ah, a idade média foi a idade das trevas, a idade do obscurantismo, mentira, como é que homens obscurantistas, ou sei lá, nas trevas, vão construir essas catedrais, que a igreja construiu, que estão aí até hoje as góticas, né, assim, é tanta mentira que se inventa, querendo sempre o que? Derrubar a igreja, querendo sempre derrubar a fé católica, então, eu acho que hoje em dia, isso está bem, bem evidente, a gente tem que rezar muito, para, para perseverar, né, Guto, porque não é fácil não, a gente, eu acho que ainda vai sofrer uma perseguição, mas enquanto ela não vem, vamos, eu acredito, lembrar de bons momentos, de boas pessoas, eu tenho certeza que o senhor apostolado, está só começando, viu Sérgio, cinco anos de, cinco anos de batizado, né, não, quatro, quatro, quase cinco, quase cinco, tá cheio, vamos fazer cinco no final desse ano, final desse ano, e uma, 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 fervorosidade na fé católica, né, eu tenho certeza que quem está acompanhando a gente, percebeu a mesma coisa, já estamos conversando aqui, há quanto tempo, eu nem sei aí produção, estamos quase duas horas de conversa, hein Sérgio, tá aqui, tá ficando até quente, eu quero assim, louvar a Deus por esse podcast, eu acho que foi uma conversa muito especial, nós conseguimos aprofundar aí, coisas maravilhosas, eu tenho certeza que quem está em casa também, percebeu a mesma coisa, e, e repito, o senhor apostolado está só começando, eu tenho certeza que ainda tem muito, é, lá no Nordeste, tem, tem muito angu para cozinhar, ainda, e, meu irmão, eu quero agradecer a Deus, quero agradecer a você, você sempre foi um irmão, né, muito especial, muito próximo, muito carinhoso, e, assim, por toda a sua, a sua forma de, de, de ver a fé, e ao mesmo tempo, é, não desprezar tudo o que viveu, testemunho de Jeová, não é, não é, eu acho bonito isso, porque às vezes você se converte, e você sai condenando, claro, tem uns pontos que divergem da fé, mas ali você, né, construir um caminho, e, uma conversão para a igreja católica, belíssima, meu irmão, e que Deus abençoe, vamos em frente, e, o que quiser aí, colocar aí, para finalizar, fique à vontade. Ah, Guto, assim, de verdade, eu que agradeço, né, nossa, para mim, foi uma graça muito grande, um prazer enorme, e, realmente, eu, eu queria deixar essa mensagem, né, que, assim, eu não tenho raiva absoluta, de ninguém, nem da minha anterior religião, nada, eu gosto das pessoas demais, eu rezo por eles todo dia, principalmente pela minha família, e, assim, são pessoas muito boas, eu, a minha, o meu real desejo, a minha real intenção, é que, todos se convertam, e formem o povo de Deus, igual a sua irmã pastor, é o que a gente reza no Santo Terço, né, todo dia, a gente reza no Terço, as coisas que a gente pede no Terço, são maravilhosas, se a gente parar para pensar, é cada, é uma mais maravilhosa que a outra, às vezes o católico, está tão acostumado com aquilo, mas, são frases, assim, tão bem colocadas, tão maravilhosas, tão incríveis, então, é, o meu desejo é esse mesmo, é, é só ajudar, é, dar um testemunho de conversão, e, dizer que, a igreja católica, na minha visão, é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, e eu gosto muito, de todos esses bons católicos, que eu mencionei aqui, tem outros, talvez eu tenha esquecido, mas, assim, eu, né, Guto, Dom Henrique, principalmente, Padre Paulo, os Arautos do Evangelho, o Padre Gabriel, enfim, aqueles que são mais próximos nossos, são pessoas que a gente não pode esquecer, e a minha família, né, minha esposa, que, com certeza, foi, aí, a grande, responsável, né, e os méritos são todos dela, e das nossas crianças também, que, nos ajudam demais também, então, é só isso, Guto, eu agradeço bastante, você não tem Instagram, ou tem e não usa? eu não gosto muito de redes sociais, não, é, mas depois de hoje, o pessoal vai procurar você, um pouquinho, para conhecer, e tal, então, vamos preparar aí, o nome do Sérgio é muito fácil, é Sérgio Scott, com dois T's, é, é, TTI, TTI, eu devo ter Instagram, assim, eu tenho porque eu comecei a seguir o Padre Gabriel, porque, domingo nós fomos fazer uma visita lá, na Basílica, e aí ele postou uma foto, aí eu entrei, fazia muitos anos que não entrava, não entro em Facebook, em Instagram, mas eu, assim, posso começar a usar de novo, sem problema, não sei se eu vou ter tanto tempo, assim, também, para responder, enfim, mas, é um prazer, que a gente puder ajudar, qualquer pessoa, tem um Sérgio Scott aqui, mas acho que não é você não, é, depois você procura, calma, depois eu te mando, é, depois a gente vai providenciar, para funcionar, para o pessoal, e também, de vez em quando, você fazer um vídeo, sobre algum assunto, que você acha pertinente, o pessoal, eu tenho certeza que, que, vai gostar de ele ouvir, não é? Tá bom. Sérgio, muito obrigado, meu irmão. Bom, Guto. Vamos juntos. Fica com Deus. Muito obrigado aí, a nossa produção, foi mais uma, não é, Zulênio, você é a produção, não é? Ela não é? Mais uma, mais um episódio, episódio da nossa temporada, aqui em São Paulo, a nossa diretora geral, a diretora geral, é a Sofia, não é? A Sofia, a Sofia e o Vitor, são os filhos, você não é a diretora geral, do episódio? É a diretora geral, é a que manda a cara dela. Um abraço para a Tassila, que é a esposa do Sérgio. Sérgio, vamos lá? Vamos lá, Guto. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado a você. Obrigado a você que esteve conosco, Deus abençoe, vamos compartilhar, esse episódio de hoje, e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.